Sobre a alma, de Aristóteles, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Primeiro capítulo. A alma como objeto de investigação. Partindo do princípio de que o saber é uma das coisas belas e estimáveis, e que alguns saberes são superiores a outros quer pelo seu rigor, quer por tratarem de objetos mais nobres e admiráveis, por estes dois motivos poderemos com boa razão colocar investigação sobre a alma entre os mais importantes. Ora o conhecimento sobre a alma parece contribuir também largamente para o da verdade no seu todo, e em especial para o da natureza, pois a alma é, por assim dizer, o princípio dos animais. Procuraremos, pois, terem vista e conhecer a sua natureza e a sua essência, e ainda aquilo que a acompanha. Destas coisas, umas parecem ser afecções exclusivas da alma, e outras pertencer, por meio dela, também aos animais. De todo modo, e sob todas as perspectivas, é bem difícil alcançar um conhecimento sobre a alma digno de crédito. L metodologia a ele sendo esta, com efeito, uma investigação comum a muitos outros tratados. Refiro-me ao estudo da essência e do que uma coisa é. Poder-se-ia pensar que existe um método único para todos os objetos de que queiramos conhecer a essência, tal como existe, para o estudo dos acidentes próprios, a demonstração. Teria de se investigar, consequentemente, que método é esse. Se, pelo contrário, não existe um método único, comum, para investigar o que uma coisa é, a empresa torna-se ainda mais difícil, pois será necessário determinar qual é o modo de proceder apropriado a cada caso em particular. E ainda que fique claro se a demonstração ou a divisão, ou até um qualquer outro método, suscita ainda muitas dificuldades e erros à determinação daquilo a partir do qual se deve investigar, pois para coisas diferentes existem diferentes princípios, como no caso dos números e das superfícies. L questões e sua prioridade L em primeiro lugar, sem dúvida, é necessário determinar a que gênero pertence a uma e o que é. Quer dizer, se é este algo e uma substância, ou se é uma qualidade ou uma quantidade, ou ainda se pertence a uma das outras categorias que já distinguimos. Mas, se pertence aos seres em potência ou se é antes algum tipo de acto. É que a diferença que isso faz não é L pequena. Devemos investigar, também, se a alma é divisível ou indivisível e, além disso, se todas as almas são ou não da mesma espécie, e, se não forem, se é em espécie ou em gênero que diferem. Com efeito, os que atualmente se pronunciam sobre a alma e a investigam parecem examinar apenas a alma humana, ora temos de precavernos, para não nos escapar, se existe uma única definição de alma, como de animal, ou se existe uma definição diferente para cada tipo de alma. Por exemplo, de cavalo, cão, homem, Deus. Sendo universal animal, neste caso, ou nada, ou posterior. E poder-se-ia perguntar mesmo a respeito de qualquer outro atributo comum que se predicasse. Já se não existirem diversas almas, mas sim diversas partes da alma, coloca-se a questão de saber se devemos estudar primeiro a alma no seu todo ou as suas partes. Revela-se difícil, ainda, determinar quais destas partes são diferentes entre-se por natureza, e se é preciso investigar primeiro as partes ou as funções das partes. Por exemplo, o entender ou a faculdade que entende, o percepcionar ou a faculdade perceptiva. E o mesmo se aplica aos restantes casos. Mas se se deve investigar primeiro as funções, poderíamos levantar de novo o problema de saber se se deve investigar os objetos primeiro que as funções. Por exemplo, o sensível antes da faculdade perceptiva, e o entendível antes do entendimento. Ora, para ter em vista as causas daquilo que acompanha as substâncias, não é útil apenas, parece, conhecer o que uma coisa é, como, no caso da matemática, conhecer o que é uma recta e uma curva, ou uma linha e uma superfície, para perceber a quantos ângulos rectos são iguais os ângulos de um triângulo. Também o conhecimento daquilo que a acompanha contribui, inversamente, em grande parte para conhecer o que uma coisa é, pois quando conseguirmos dar conta de tudo aquilo que a acompanha ou da maioria, de acordo com o modo como nos aparece, conseguiremos também, então, pronunciar-nos corretamente acerca da essência de uma coisa. O ponto de partida de toda demonstração é, com efeito, o que uma coisa é, de forma que as definições das quais não resulte conhecermos aquilo que a acompanha, é lhe que nem sequer facilita em conjecturar-se acerca disso, foram evidentemente consideradas, todas, dialécticas e vazias. L Afecções da alma L suscitam nova dificuldade às afecções da alma, a saber, se são todas comuns ao ente que a possui, ou se existe, pelo contrário, alguma afecção exclusiva da alma. É preciso compreender isto, mas não é fácil. Na maioria, dos casos, a alma não parece ser afectada nem produzir qualquer afecção sem o corpo. Por exemplo, encolherizar-se, ser ousado, sentir apetites e percepcionar, em geral. O que por excelência parece ser exclusivo ao entender, mas se o entendimento é um tipo de imaginação, ou se não existe sem a imaginação, então nem sequer o entendimento poderá existir sem o corpo. Se de facto alguma das funções ou alguma das afecções da alma lhe é exclusiva, esta poderá existir separada do corpo. Se, pelo contrário, nada lhe é exclusivo, a alma não poderá existir separadamente. A alma assemelhar-se-á nisso à recta, a qual, enquanto recta, reúne muitas características, tais como a de ser tangente a uma esfera de bronze num ponto, embora recta, separada, não a possa tocar desta maneira. Ela é, pois, inseparável, se de facto sucede sempre com o corpo. Parece, do mesmo modo, que todas as afecções da alma se dão com o corpo. A ira, a gentileza, o medo, a piedade, a ousadia e ainda a alegria, amar e odiar. Pois em simultâneo com aquelas o corpo sofre alguma afecção. Indica o facto, de sucederem, por vezes, afecções violentas e visíveis sem que se sinta ira ou temor, ao passo que, outras vezes, somos movidos por pequenas e fracas afecções, por exemplo, quando o corpo está em tensão semelhante a que experimenta quando nos encolherizamos. Este exemplo torna-o ainda mais claro. Por vezes, ainda que nada de assustador aconteça, sentimos as afecções de quem está com medo. Se assim é, as afecções são, evidentemente, formas implicadas na matéria e as definições serão, por consequência, deste tipo, encolherizar-se a certo movimento de certo corpo, ou de certa parte ou faculdade do corpo, suscitado por tal causa em vista de tal fim. Daí que, pertença, desde já, a esfera do físico ter em vista a alma, seja toda a alma, seja especificamente este tipo de alma. Ora o físico, e o dialéctico definiriam de forma diferente cada uma destas afecções, como, por exemplo, o que é a ira. O último defini-lhe a ira, como um desejo de vingança, ou algo deste tipo. O primeiro, como a ebulição do sangue ou de alguma coisa quente à volta do coração. Destes, um deles dá a conta da matéria, o outro da forma específica e da definição. É que a definição é o este da coisa e, a existir, é necessário que isso exista em certo tipo de matéria. Assim, a definição de casa seria deste tipo. É uma protecção capaz de impedir a destruição pelo vento, pelo calor e pela chuva. Então, um dirá que a casa é pedras, tijolos e madeira. O outro, que é a forma existente naqueles em vista de tais fins. Qual destes homens é, afinal, um físico? O que se ocupa da matéria, ignorando a definição, ou o que se ocupa apenas da definição? Ou é antes o que algo diz a partir de ambas as coisas? E o que chamar afinal a cada um dos outros? Ou então não existe quem se ocupe das afecções da matéria que não são separáveis, nem sequer tomando-os apenas enquanto separáveis? Ora o físico ocupa-se de todas as ações e afecções de certo tipo de corpo e de certo tipo de matéria. Todas as que não são deste tipo, deixa-as ao cuidado de outro. Umas dirão respeito, eventualmente, a um perito, conforme o caso. Por exemplo, a um carpinteiro ou a um médico. As afecções não separáveis, em virtude de não serem de um determinado tipo de corpo e de derivarem de uma abstração, pertencem ao foro do matemático. Já em virtude de existirem separadamente, competem ao primeiro filósofo. Mas retomemos a exposição onde a deixamos. Dizíamos que as afecções da alma, por exemplo, a coragem e o medo, são inseparáveis da matéria física dos animais, e é enquanto tais que elas lhes pertencem, e não como a linha e a superfície. Segundo capítulo. Investigação sobre a alma. Doutrinas legadas pelos antecessores. Conhecimento e movimento. L ponto de partida da investigação Ali ao investigarmos a alma é necessário, um tempo, colocando as dificuldades a resolver à medida que avançamos, recolher as opiniões de quantos dos nossos antecessores afirmaram algo a respeito da alma, para acolhermos o que de correto disseram e, se incorreram em algum erro, nos precavermos relativamente a ele. O ponto de partida da investigação consiste em apresentar as características que mais especialmente se julga que pertencem à alma por natureza. Ora o animado parece diferir do inanimado principalmente em dois aspectos, no movimento e no percepcionar. E foram estas duas, aproximadamente, as doutrinas que os nossos antecessores nos transmitiram acerca da alma. Ela é alma e movimento. Ela é alma e, acima de tudo e em primeiro lugar, afirmam alguns, aquilo que move. Pensando estes, então, que o que não se move não é capaz de mover outra coisa, supuseram que a alma é um dos seres que se movem. L. Demócrito L. Por isso Demócrito disse que a alma é uma espécie de fogo e que é uma coisa quente. Das figuras é, átomos em número infinito, chamou ele aos de forma esférica fogo e alma. Eles são como as chamadas poeiras existentes no ar, que são visíveis nos raios solares, através das janelas, e a mistura primordial de todos os átomos constitui, segundo disse, os elementos da natureza no seu todo, Leucipo posicionou-se da mesma maneira. Daqueles, os que possuem, uma forma esférica são a alma, porque tais figuras são as mais aptas a esgueirar-se por entre tudo e, estando elas mesmas em movimento, a mover o resto. Suponho, ainda, que a alma é o que fornece o movimento aos animais. E é por este motivo que consideram igualmente a respiração uma fronteira do viver. Quando o meio envolvente comprime os corpos, expulsando as figuras que fornecem movimento aos animais, por elas mesmas nunca repousarem, chega o auxílio mediante a introdução, do exterior, de outras figuras do mesmo tipo no apto de respirar. E estas mesmas figuras, impedem que as já existentes nos animais se escapem, ao reprimirem o que as comprime e condensa. Os animais, vivem, de facto, enquanto conseguem fazer isto. L. Pitagóricos L. A doutrina dos pitagóricos parece apresentar o mesmo raciocínio. A alma é as poeiras que estão no ar, segundo uns, ou é, julgaram outros, o que as move. Afirmaram. Isto a respeito daquelas poeiras porque parecem mover-se continuamente, mesmo quando não há qualquer movimento do ar. Para o mesmo se inclinam quantos dizem ser a alma o que se move a si mesmo. É que todos estes parecem ter suposto que o movimento é a qualidade mais própria da alma, e que, movendo-se todas as outras coisas por causa da alma, esta também é movida por si mesma. Consideraram isto por não terem visto nada que move assim que esteja, também, em movimento. L. Anachagoras e Demócrito L. Anachagoras, de modo semelhante, diz ser a alma que move, ele e ainda todos os que disseram que o entendimento pôs o universo em movimento. Não é exatamente esta a perspectiva de Demócrito. É que este, disse, simplesmente, que a alma e o entendimento são o mesmo, tal como são o mesmo o que é verdadeiro e aquilo que aparece. Por isso, na sua opinião, corretamente cantou o mero que Heitor jaz de Sentidos Perdidos. Ele não entrega, entendimento como uma faculdade relativa à verdade, antes diz que a alma e entendimento são o mesmo. L. Anachagoras, por sua vez, é menos claro a este respeito. Em vários locais afirma a ele que a causa do belo e da ordem é o entendimento, enquanto em outros passos diz que ele é a alma. Por exemplo, quando diz que existe em todos os animais, pequenos e grandes, nobres e menos nobres. O entendimento, todavia, tido por sensatez, não parece pertencer de um modo semelhante a todos os animais, nem sequer a todos os homens. Todos os que, por um lado, tiveram visto o facto de o ser animado se mover supuseram, pois, que a alma é aquilo que é mais capaz de mover. Já aqueles que, por outro lado, tiveram visto o facto de o ser animado conhecer e percepcionar os entes disseram que a alma se identifica com os princípios. Se consideram muitos, identificam-na com todos. Se apenas um, identificam-na com esse. L. Impédocles L. é o caso de Impédocles. Afirmou ele que a alma é composta de todos os elementos e que cada um deles é a alma, ao pronunciar-se assim. Vemos, pois, a terra pela terra, e pela água a água, pelo ar o divino ar. Já pelo fogo, o fogo destruidor, e pelo amor o amor, e ainda o ódio pelo triste ódio. L. Platão, Timeu L. do mesmo modo constrói Platão, no Timeu, a alma a partir dos elementos. O semelhante é conhecido pelo semelhante, afirma ele, e as coisas são compostas dos princípios. Analogamente, no escrito denominado sobre a filosofia especificou-se que o animal em si deriva da própria ideia de uno e da extensão, largura e profundidade primeiras, sendo o resto composto da mesma maneira. Esta perspectiva foi ainda apresentada de outro modo. O entendimento é o uno, ao passo que a ciência é a diade, pois avança numa direcção única até uma coisa, o número da superfície é a opinião, a percepção sensorial é o número do sólido. Disseram, que os números são, com efeito, as próprias formas e os princípios, e que derivam dos elementos. E ainda que certas coisas são aprendidas pelo entendimento, outras pela ciência, outras pela opinião e ainda outras pela percepção sensorial, e estes números são as formas das coisas. E como julgavam que a alma possuía as capacidades de imprimir movimento e de conhecer, alguns afirmaram, a partir de ambos os aspectos, que a alma é um número que se move a si mesmo. Verificam-se, no entanto, divergências. Por um lado, quanto à natureza e quantidade dos princípios, especialmente entre os pensadores que os tornam corpóreos e os que os tornam incorpóreos e, além disso, entre todos estes e os que, combinando ambas as perspectivas, derivam os princípios de uns e de outros. Por outro lado, divergem, quanto ao número de princípios, uns dizem que há um, outros que são vários. Uns e outros explicam a alma de acordo com as suas perspectivas, sustentando, com razão, que o que é capaz de mover a natureza faz parte dos primeiros princípios. Daí parecer a alguns que a alma é fogo, pois é, de entre os elementos, o mais súbito e o mais incorpóreo. Além disso, é o fogo que primordialmente se move e move as outras coisas. Ele demócrito e ele foi demócrito quem exprimiu com maior agudeza o que motiva cada uma destas características. A alma e o entendimento são o mesmo e são um dos corpos primários e indivisíveis e capaz de imprimir movimento devido à pequenez das suas partículas e a sua figura. Das figuras, diz, Demócrito que a de maior mobilidade é a esférica, e que essa é a forma quer do entendimento, quer do fogo. Ele é na xágoras, ele já na xágoras, parece dizer que a alma e o entendimento são coisas diferentes, como afirmamos atrás. Mas ele usa ambos, na verdade, como se fossem uma única natureza, ainda que coloque especificamente o entendimento como princípio de todas as coisas. Afirma ele, de qualquer modo, que o entendimento é, de entre os entes, o único simples, sem mistura e puro. Atribui, todavia, ao mesmo princípio ambas as características, o conhecer e o mover, ao dizer que o entendimento pôs o todo em movimento. L. Thales L. Thales parece ter percebido também a alma como algo capaz de mover. A avaliar pelo que se recorda das suas perspectivas. Se de facto afirmou que o imã possui a alma por mover o ferro. L. Diógenes L. Diógenes, como outros, afirmou que a alma é ar, por acreditar que o ar é, de todos os elementos, o mais súbito, e por ser também princípio. Por isso a alma conhece e move, conhece, enquanto elemento primordial e de que tudo o resto deriva, e é capaz de mover por ser o mais súbito. L. Heraclito L. Também Heraclito disse que o princípio é a alma, por ser a exalação de que se compõe tudo o resto. Além disso, que se trata do elemento mais incorpório e que flui perpetuamente, mais, que apenas por aquilo que se move é conhecido aquilo que se move? Pois, com a maioria dos pensadores, Heraclito considerou que todos os entes se encontram em movimento. L. Ocméon L. Ocméon parece ter sustentado, no que toca a alma, perspectivas semelhantes às dos referidos pensadores. A alma é imortal, afirmou, por se assemelhar aos seres imortais. E essa característica pertence-lhe por estar sempre em movimento, pois movem-se também todas as coisas divinas continuamente e sempre, a lua, o sol, os astros e o firmamento inteiro. L. Ipon L. Dos pensadores mais superficiais, alguns disseram que alma é água, como Ipon. Parecem ter se persuadido, disso por causa de o sêmen de todos os animais ser úmido. Ipon refuta, pois, que identifica a alma com o sangue, alegando que o sêmen, que é a alma primária, não é sangue. L. Crítias L. Outros ainda, como Crítias, identificaram a alma com o sangue, defendendo que o percepcionar é a coisa mais característica da alma, e que isso lhe pertence pela natureza do sangue. Todos os elementos receberam, pois, um defensor, excepto a Terra, a favor da qual ninguém se pronunciou, a não ser quem tenha dito que a alma é composta de todos os elementos, ou que ela se identifica com todos eles. Ora todos definem a alma, por assim dizer, mediante três características, movimento, percepção sensorial e incorporeidade. E cada uma destas características é reconduzida aos princípios. Por isso, os que a definem pelo facto de conhecer fazem dela um elemento ou algo derivado dos elementos. As suas perspectivas são, de uma forma geral, concordantes, excepto uma. O semelhante é conhecido pelo semelhante, dizem, e, uma vez que a alma conhece todas as coisas, consideram na composta de todos os princípios. Assim, quantos dizem que, existe uma única causa e um único elemento também estabelecem que a alma é esse único elemento, por exemplo, o fogo ou o ar. Ao invés, os que dizem que os princípios são múltiplos tornam também a alma múltipla. L. Anachagoras L. Apenas Anachagoras disse que o entendimento é impassível e que nada tem em comum com qualquer outra coisa. Mas, sendo esta, sua natureza, como e por que é que ele conhece, nem Anachagoras explicou, nem conseguimos esclarecê-lo a partir das suas afirmações. Mas, todos os que consideram entre os princípios os pares de contrários compõem também a alma de contrários. Já os que elegem um dos contrários, por exemplo quente ou frio, ou um outro deste tipo, sustentam, similarmente, que a alma é um deles. Por isso também seguiam pelos nomes, uns dizendo que a alma é o quente, pois por causa disso isto é, de ferver, se usa a palavra viver. Outros dizem que a alma é o frio, pois a chama-se assim por causa de arrefecer, isto é, da respiração e do arrefecimento que dela resulta. São estas as perspectivas que nos foram transmitidas a respeito da alma e as razões pelas quais foram expressadas dessa maneira. Terceiro capítulo Investigação sobre a alma Doutrinas legadas pelos antecessores Movimento da alma L movimento L primeiro Temos de examinar o que respeita o movimento. Não é apenas falso, sem dúvida, que a essência da alma seja como sustentam os defensores de que ela é aquilo que se move ou que é capaz de se mover a si mesmo. Trata-se, antes, de uma impossibilidade que o movimento pertença à alma. Ora, com efeito, não é necessário que o que move esteja, ele mesmo, em movimento. Já anteriormente o disse. Movendo-se tudo, então, de duas maneiras. Ou por outra coisa ou por si mesmo. Dizemos que é movido por outra coisa tudo o que se move por estar numa coisa que está em movimento. Por exemplo, os marinheiros. Eles não se movem, pois, da mesma maneira que o barco. Este move-se por si mesmo, ao passo que aqueles se movem por estarem dentro de uma coisa que se está a mover. Tal é evidente no caso dos membros do corpo. É a marcha o movimento próprio dos pés, e assim também dos homens. Não é esse, todavia, o movimento dos marinheiros. Dizendo-se, então, ser movido em dois sentidos, examinemos agora se é por si mesma que a alma se move e participa do movimento. Existindo, então, quatro tipos de movimento. Deslocação, alteração, perecimento e crescimento. Mover-se-á a alma mediante um, ou vários, ou todos estes tipos de movimento. Ele movimento por natureza e por acidente. Ele ora, se a alma não se mover por acidente, um movimento pertencer-lhe-á por natureza. E, a ser assim, também lhe pertencerá por natureza um lugar, porque todos os movimentos referidos ocorrem num lugar. Mas se mover-se a si mesma é a essência da alma, então o movimento não lhe pertencerá por acidente, como sucede à brancura ou à altura de três cúbitos. É que estes também, se movem, mas por acidente, pertencem ao corpo, e é esse que se move. Por isso é que não possuem um lugar próprio. Já, a alma terá um lugar, se efetivamente participar por natureza do movimento. Mas, se se mover por natureza, mover-se-á igualmente pela força. E se se mover pela força, mover-se-á também por natureza. O mesmo se aplica ao repouso, pois aquilo em direcção ao qual se move por natureza, é onde repousará também por natureza. Do mesmo modo, aquilo em direcção ao qual se move pela força, é onde repousará também pela força. Já de que natureza seriam os movimentos e os repousos forçados da alma, isso nem para os que se esforçam por imaginá-lo é fácil a explicar. Acrescente-se, por serem tais os movimentos próprios destes corpos, se a alma se mover no sentido ascendente, será fogo. Se se mover no sentido descendente, será terra. E o mesmo raciocínio aplica-se aos movimentos intermédios. Mas, como a alma parece mover o corpo, faz sentido que lhe imprima os movimentos com que ela mesma se move. Só que, a ser assim, também se pode afirmar ser verdade o inverso, que o movimento com que o corpo se move é também o que a move a ela. Ora, o corpo move-se por deslocação. Consequentemente, a alma também mudará de lugar, no seu todo ou pela mudança de lugar das suas partes. E se isto, for possível, será possível ainda que a alma, tendo partido do corpo, nele entre novamente. Então acarretaria que os animais mortos pudessem ressuscitar. No que respeita ao movimento por acidente, a alma poderá ser movida por outra coisa, pois o animal pode ser deslocado pela força. De qualquer modo, porém, uma coisa que se move por si mesma em essência não pode ser movida por outra coisa a não ser por acidente, tal como o bom para si ou por si não é por meio de outra coisa ou em vista de outra coisa. Se de facto a alma se movesse, poder-se-ia dizer que o mais provável seria que fosse movida pelos sensíveis. Mas, se a alma se mover a si mesma, ela estará em movimento. E se todo movimento é, pois, um deslocamento do objeto movido enquanto tal, também a alma sofrerá, consequentemente, um afastamento da sua própria essência. Isto caso não seja por acidente que a alma se move a si mesma, mas, pelo contrário, o movimento pertence à sua essência por si mesma. Alguns afirmam que a alma move o corpo em que existe do mesmo modo que se move a si mesma. L. Demócrito ali é o caso, por exemplo, de Demócrito, que se pronuncia de modo semelhante ao comediógrafo Filipe. Este conta que Dédalo fez com que a sua afrodite de madeira se move e se derramando prata derretida sobre ela. Demócrito pronuncia-se de modo semelhante às esferas indivisíveis, que, pela sua natureza, não podem nunca permanecer em repouso, arrastam e movem o corpo todo. Mas nós havemos de perguntar-nos se são estes mesmos átomos esféricos que produzem também o repouso. Como o fariam, é difícil dizer, ou mesmo impossível. E não é, de todo, assim que a alma parece mover animal, mas sim mediante algum tipo de escolha e pensamento. L. Proposta de Platão, Timil L. É do mesmo modo que Timil explica, da perspectiva da física, que a alma move o corpo. Por estar ligada ao corpo, ao mover-se ela mesma, move também aquele. Depois de ter composto a alma a partir dos elementos e de a ter dividido de acordo com os números harmônicos, de maneira a que ela possuísse sensação congênita da harmonia e que o universo se movesse com movimentos harmônicos, o Demiurgo encurvou a linha recta num círculo. Tendo dividido a unidade em dois círculos, que se interceptam em dois pontos, dividiu, ainda, um destes em sete círculos, de modo a que as revoluções do céu coincidissem com os movimentos da alma. L. Discussão da proposta L. Em primeiro lugar, não é correto afirmar que a alma é uma grandeza. É claro que o que Platão quer dizer no Timil é que a alma do universo é algo do tipo daquilo a que chamamos entendimento não, certamente, como a alma perceptiva, nem como a apetitiva, pois o movimento destas não é circular. Mas o entendimento é um e contínuo, como também o pensamento é. Este identifica se com os pensados, cuja unidade se deve à sua sucessão, como a do número, não como a de uma grandeza. Por isso, não é dessa maneira que o entendimento é contínuo, ou de facto não tem partes, ou é algo contínuo, mas não como uma grandeza o é. Além disso, como entenderá sendo uma grandeza? Com qualquer uma das suas partes? Mas as partes percebidas, no sentido de uma grandeza ou de um ponto, se se deve chamar parte a isto? Se entender, efetivamente, com uma parte percebida no sentido de um ponto, existindo os pontos numa quantidade infinita, é óbvio que o entendimento nunca os percorrerá até o fim. Já se entender com uma parte percebida no sentido de uma grandeza, entenderá o mesmo vezes e vezes sem conta, quando manifestamente o pode fazer apenas uma vez. Ora, se para a alma é suficiente contactar com uma parte qualquer, porque é que precisa de se mover em círculo ou de ter, de todo, uma grandeza? Se para entender é necessário, contudo, que contacte com todo o círculo, de que significado se reveste o contacto com as partes? Além disso, como entenderá o divisível mediante o que não tem partes, ou o que não tem partes mediante o divisível? O entendimento será, necessariamente, o referido círculo, pois o movimento do entendimento é que é o pensamento, e o do círculo é a revolução. E se o pensamento é, com efeito, um movimento de revolução, então o entendimento será o círculo do qual uma revolução desse tipo é o pensamento. E o que estará sempre a entender? Pois algo terá de estar sempre a entender, se de facto a revolução é eterna. Ora, há limites para todos os pensamentos práticos, pois todos existem em vista de outra coisa. Enquanto os teóricos são delimitados do mesmo modo que os seus enunciados. Ora, todo o enunciado é uma definição ou uma demonstração. As demonstrações partem de um princípio e possuem de algum modo um fim, o silogismo ou a conclusão, e, mesmo que não alcancem um fim, não regressam, de qualquer modo, ao princípio. Vão assumindo sempre termos médios e extremos, avançando em linha recta, ao passo que o movimento de revolução regressa ao princípio. Todas as definições são também limitadas. Além disso, se a mesma revolução se dá repetidamente, o entendimento também terá de entender o mesmo repetidamente. Mas, o pensamento, parece consistir em certo repouso e paragem, mais do que em movimento, e o mesmo se pode dizer do silogismo. Além de, que o que não é fácil, mas sim forçado não é feliz. Assim, se o movimento não é a essência da alma, a alma mover-se será contrário à sua natureza. Acrescente-se que deve ser penoso para a alma estar misturada com o corpo sem poder libertar-se dele. Por isso, tal deve ser evitado, se de facto é melhor para o entendimento não estar unido a um corpo, como habitualmente se diz e merece largo acordo. Mas, não fica claro o motivo pelo qual o céu se move em círculo, pois a essência da alma não é a razão de mover-se em círculo, é por acidente que ela se move dessa maneira, nem é o corpo o motivo, antes seria a alma, de preferência a este. Nem sequer se diz, além disso, que tal é melhor. Ainda assim, o Deus deve ter feito a alma mover-se em círculo por ser melhor para ela mover-se do que estar em repouso, e mover-se desta maneira e não de outra. Uma análise deste tipo, porém, é mais apropriada a outros estudos. Deixem-la, assim, por agora. L Relação entre corpo e alma L Contudo algo de absurdo, tanto nesta doutrina, quanto na maioria das doutrinas acerca da alma. Põem em contacto o corpo e a alma, e introduzem a alma no corpo sem especificarem melhor por que motivo e como é que o corpo se comporta. E isso, no entanto, há de parecer necessário, pois deve-se a essa comunhão o facto de um produzir afecções e o outro ser afectado, um ser movido e o outro movê-lo, sendo que tal interacção não se verifica entre coisas ao acaso. Esforçam. Se apenas, todavia, por dizer que tipo de coisa é a alma, acerca do corpo que a acolhe, nada mais definem, como se fosse possível, de acordo com os mitos pitagóricos, que uma alma ao acaso se alujasse em qualquer corpo. É que cada coisa parece possuir forma específica. Quer dizer, estrutura própria. Eles exprimem-se, no entanto, como se se dissesse que a técnica do carpinteiro se alujou nas flautas. É preciso, pois, que a técnica use as suas ferramentas, e a alma o seu corpo. Quarto capítulo. Investigação acerca da alma doutrinas legadas pelos antecessores. Alma como harmonia em número. L. A alma harmonia L. Foi nos transmitida uma outra opinião sobre a alma, convincente para muitos, e não inferior a nenhuma das já referidas, e que, além disso, teve de prestar contas, como perante juízes, em discussões havidas em público. Uns dizem, pois, que a alma é uma harmonia, porque uma harmonia é uma mistura e uma composição de contrários, e o corpo é composto de contrários. No entanto, e embora a harmonia seja uma certa proporção, ou uma composição das coisas misturadas, a alma não pode ser nenhuma destas coisas. Além disso, mover não é próprio de uma harmonia. Ora é esta característica, em especial, que todos, por assim dizer, concedem a alma. É mais adequado chamar harmonia a saúde, de uma maneira geral, as virtudes corpóreas do que a alma. Isso torna-se mais claro, se se tentar atribuir a certa harmonia as afecções e as funções da alma, pois será difícil conciliá-la com estas. Para mais, se dizemos harmonia tendo em vista dois sentidos distintos. Em sentido primário, designa a composição das grandezas, que possuem movimento e posição, quando se combinam de modo a não admitir uma coisa do mesmo gênero. E no outro sentido, derivado do primeiro, a proporção das coisas misturadas. Não é razoável aplicar a alma a qualquer um deles. Que a alma é uma composição das partes do corpo, isso é muito fácil de refutar. São muitas as composições das partes, e elas compõem-se de diversas maneiras. De que coisa, então, ou de que forma teríamos de admitir que o entendimento, ou a faculdade perceptiva, ou a desiderativa, são uma composição? É similarmente descabido que a alma seja a proporção da mistura, pois a mistura dos elementos não tem a mesma proporção na carne que nos ossos. Daí, resultaria haver muitas almas e por todo o corpo, se de facto, por um lado, todas as partes do corpo são compostas de elementos misturados e, por outro, a proporção da mistura é a harmonia, ou seja, a alma. Poder-se-ia perguntar o seguinte a Empédocles. Diz ele que cada uma das partes existe numa proporção. Ora a alma é a proporção ou é antes uma coisa distinta que se gera nos membros? Além disso, é a amizade a causa de alguma mistura ocasional, ou de uma outra de acordo com a proporção? E, neste caso, é a amizade a proporção ou algo distinto da proporção? Aquelas perspectivas suscitam, com efeito, dificuldades deste tipo. Se a alma, todavia, é outra coisa que não a mistura, por que é que ela perece em simultâneo com o ser da carne e das outras partes do animal? Mas, se de facto não é verdade que cada uma das partes tenha uma alma, e se a alma não é a proporção da mistura, o que é que se destrói quando a alma abandona o corpo? Fica claro, com toda a certeza, a partir do que já dissemos, que a alma não pode ser uma harmonia, nem deslocar-se em círculo. L movimento, continuação, L mais por acidente pode mover-se, como dissemos, e mover-se a si mesma. Pode mover-se aquilo em que a alma está, e isso pode ser movido por ela. De outra maneira, no entanto, a alma não pode mover, se espacialmente. Poderíamos, com maior propriedade, questionar, no se a alma se move tendo em atenção os seguintes factos. Dizemos que a alma se entristece, se alegra, sente confiança, se amedronta e ainda que se encolheriza, percepciona, discorre. Ora, todas estas coisas são consideradas movimentos, o que poderia levar-nos a achar que a alma se move, mas isto não é necessariamente assim. Se entendermos que sobretudo, entristecer-se, alegrar-se ou discorrer são movimentos, que cada um deles é um ser movido, e que o mover-se se dá por acção da alma, por exemplo, encolherizar-se ou ter medo, são o coração a mover-se de certa maneira, e discorrer é, similarmente, aquele órgão ou um outro a mover-se. Que, destas afecções, algumas dão-se por deslocação dos órgãos movidos, outras pela sua alteração, de que natureza são e como sucedem, é outro assunto. Dizer que a alma se encolheriza e, como se se dissesse que tece ou constrói. Seria melhor, sem dúvida, não dizer que a alma se apieda, ensina ou discorre, mas sim o homem com a sua alma. Tal não significa que o movimento exista na alma, mas sim que umas vezes termina nela, outras parte dela. Por exemplo, a percepção sensorial parte de determinados objetos, enquanto a reminiscência parte da alma para os movimentos ou vestígios de movimentos nos órgãos sensoriais. O entendimento, no entanto, parece ser, na origem, uma certa substância que existe ou não estar sujeito à corrupção, pois, caso pereça, será acima de tudo pelo enfraquecimento na velhice. Acontece, porém, como no caso dos órgãos sensoriais. Se um ancião arranjasse um olho apropriado, veria como um jovem. A velhice não se deve, consequentemente, ao facto de a alma ser afectada de alguma maneira, mas sim ao facto de ser afectado aquilo em que ela está, como é o caso da embragueza e das doenças. O entender ou contemplar perecem com a destruição de algum outro órgão interno, mas o entendimento é, em si mesmo, impassível. Descorrer, amar ou odiar não são afecções daquele, mas daquilo que o possui, enquanto seu possuidor. Por isso, perecendo aquele, nem se recorda, nem se ama. É que tais afecções não eram dele, mas sim de algo comum que pereceu. Já o entendimento é, sem dúvida, algo mais divino e impassível. Fica claro, a partir destes factos, que a alma não pode mover, se, e se não se move de todo, é evidente que não se move por si mesma. Ela é uma número. Ela é de todas as perspectivas apresentadas, a menos razoável é a que afirma, será a alma um número que se move a si mesmo. Aos defensores desta hipótese sobrevém, a partida, impossibilidades decorrentes não só de a alma se mover, mas também específicas da afirmação de que ela é um número. Pois como se deve considerar que uma unidade se move? E movida pelo que, e como, não tendo partes e sendo indiferenciada? É que, enquanto capaz de mover e módulo, tem de possuir diferenças. Mas, como dizem que uma linha que se move gera uma superfície, e um ponto uma linha, os movimentos das unidades também serão linhas, pois o ponto é uma unidade que ocupa uma posição. Mas o número da alma já existe num lugar e ocupa uma posição. Além disso, se de um número subtrairmos outro número ou uma unidade, resulta um número diferente, mas as plantas e muitos animais permanecem vivos depois de seccionados e parecem possuir a mesma alma em espécie. Poderá parecer que não faz diferença, no entanto, que lhes chamemos unidades ou corpúsculos, pois se fizermos das esferas de Demócrito pontos, mantendo, se apenas a quantidade, haverá em tais pontos algo que move e algo que é movido, tal como no contínuo. Não é, pois, da diferença de grandeza ou de pequenez que decorre o que acabamos de dizer, mas sim de ser uma quantidade. Por isso, tem de existir necessariamente algo que move as unidades. Então, se no animal é a alma o que move, selo-a também no número? De forma que a alma não será o que move e o que é movido, mas o que apenas move. E como é possível que a alma, na qualidade de motor, seja uma unidade? É preciso, pois, que, difira das outras em alguma coisa, mas que diferença poderá haver entre pontos unitários, a não ser a posição? Se, de facto, as unidades existentes no corpo e os pontos são diferentes dos da alma, no mesmo lugar estarão as unidades de um e de outro, pois cada unidade ocupará o lugar de um ponto. E mais, se podem estar dois pontos no mesmo lugar, o que impede que esteja uma infinidade? As coisas, pois, cujo lugar é indivisível, são, também elas, indivisíveis. Se, no entanto, os pontos do corpo são o número da alma, ou então se o número dos pontos do corpo é a alma, por que é que nem todos os corpos possuem a alma? É que parece-nos existir em pontos em todos os corpos, e em número infinito. Acrescente-se ainda, como é, possível separar e libertar dos corpos os pontos, se as linhas não são divisíveis em pontos. Quinto capítulo. Investigação sobre a alma. Doutrinas legadas pelos antecessores. Continuação. Alma composta dos elementos. L. Alma número, continuação, L. Daí resulta, como dissemos, que, por um lado, os defensores daquela perspectiva dizem o mesmo que quantos estabelecem ser a alma certo corpo súbito. Por outro, ao afirmarem que o movimento se dá por acção da alma, como demócrito, cai no absurdo que lhe é próprio. Se, de facto, a alma existe em todo o corpo capaz de percepcionar, e se a alma é um corpo, então dois corpos existirão necessariamente no mesmo lugar. Assim, para os que dizem ser a alma um número, ou num único ponto existirão diversos pontos, ou todo o corpo possuirá a alma. A não ser que se gere em nós um número diferente, diverso do número de pontos que existem nos corpos. Daqui resulta, igualmente, que o animal é movido por um número, como dissemos que também de acordo com o demócrito o animal se move. O que diferença faz, pois, dizer pequenas esferas ou grandes unidades, ou, de uma forma geral, unidades em movimento. De uma maneira ou de outra, o animal move-se, necessariamente, por a que elas se moverem. Da perspectiva dos que associam no mesmo princípio o movimento e o número decorrem, estas e muitas outras dificuldades do mesmo tipo. É impossível. Assim, não só que tais características constituam a definição de alma, mas até que sejam algo que a acompanha. Tal torna-se evidente se tentarmos explicar, a partir daquela definição, as afecções e as funções da alma, tais como os raciocínios, as sensações, os prazeres, as dores e quantas outras deste tipo. É que, como dissemos anteriormente, a partir daquelas características não seria fácil sequer adivinhar estas. L definição de alma L foram nos legadas três maneiras de definir a alma. É o que maior capacidade tem de imprimir movimento, de ser uns, por se mover a si mesmo. Outros, que é, de todos os corpos, o mais súbito ou o mais incorpóreo. Isto suscita muitas dificuldades e contradições, que percorremos detalhadamente. Resta examinar em que sentido se diz que a alma é composta dos elementos. L A alma composta dos elementos L afirma 1-0 para explicar que a alma percepcione e conheça cada um dos entes. Mas este raciocínio, acarreta, necessariamente, muitas impossibilidades. Estabelecem, pois, que a alma conhece o semelhante pelo semelhante, como se dessa forma instituíssem que a alma se identifica com os seus objetos. Mas não é possível que a alma conheça apenas aqueles. Há muitas outras coisas, ou melhor, há sem dúvida uma infinidade de coisas compostas dos elementos. Admitamos, que a alma conhece e percepciona os elementos dos quais cada coisa é composta, mas com que conhecerá ou percepcionará o conjunto. Por exemplo, o que é Deus, o homem, a carne ou o osso ou, similarmente, qualquer outro composto? L Empédocles L I Na verdade, cada um deles consiste em elementos, não combinados de uma qualquer maneira, mas em certa proporção e composição, como Empédocles disse a respeito do osso. A terra agradecida em seus vasos de largo peito duas de oito partes recebeu de resplandecente nestes, quatro de festo, e geraram-se assim os brancos ossos. Não trará qualquer benefício, com efeito, os elementos estarem na alma, a não ser que estejam igualmente as proporções e a composição. Cada elemento conhecerá, assim, o seu semelhante, mas nada conhecerá o osso ou o homem, a menos que também eles estejam na alma. Que isto é impossível, nem é preciso dizê-lo, pois quem se questionar é se uma pedra e um homem existem na alma. E o mesmo se aplica ao que é bom e ao que não é bom, similarmente, aos outros casos. Além disso, uma vez que ente se diz em vários sentidos, pois significa umas vezes este algo, outras a quantidade ou a qualidade, ou ainda qualquer outra categoria das que já distinguimos. A alma será ou não composta de todas as categorias? Não parece, todavia, que os elementos sejam comuns a todas elas. Será a alma composta, então, apenas dos elementos de que as substâncias se compõem? Como conhecerá, assim, cada uma das outras categorias? Ou dirão que existem elementos e princípios próprios de cada gênero, dos quais a alma é composta? Então a alma será quantidade, qualidade e substância. É impossível, no entanto, que a partir dos elementos da quantidade se forme uma substância e não uma quantidade. Os defensores de que a alma é composta de todos os elementos confrontam-se com estes e outros problemas do mesmo tipo. É absurdo, ainda, afirmar que o semelhante não é afetado pelo semelhante, embora o semelhante percepcione o semelhante e conheça o semelhante pelo semelhante, quando estabelecem que percepcionar é sofrer alguma afecção e ser movido, como são também o entender ou conhecer. Muitos embaraços e dificuldades acarreta dizer, como Empédocles, que cada tipo de coisa é conhecido pelos seus elementos corpóreos e por referência ao seu semelhante, testemunha o que acabamos de dizer. As partes dos corpos dos animais que são simplesmente terra, por exemplo, ossos, tendões, pelos, nada parecem percepcionar. Nem sequer coisas a se semelhantes. Embora naquela perspectiva devessem. Além disso, em cada um dos princípios haverá mais ignorância do que compreensão, pois cada um conhecerá apenas uma coisa e desconhecerá muitas, na verdade, todas as outras. L. Empédocles L. O resultado, para Empédocles, é que o seu Deus é o mais ignorante dos seres. Será ele, assim, o único a desconhecer um dos elementos, o ódio, enquanto os mortais, compostos de todos os elementos, os conheceram a todos. E, de, uma forma geral, porque é que nem todos os entes possuem a alma, quando tudo o que existe é um elemento ou é composto de um ou vários elementos, ou de todos. Por isso cada, coisa tem necessariamente de conhecer um, vários ou todos. Poder-se-ia perguntar, também, o que é que os unifica. Os elementos assemelham-se à matéria, portanto o mais importante é aquilo que os unifica, seja isso o que for. Mas é impossível, que exista algo mais poderoso do que a alma e que a domine, e ainda mais impossível no caso do entendimento. Este é, com, boa razão, primordial e dominante por natureza, embora alguns pensadores, declarem que os elementos são, de entre os entes, os primordiais. Nenhum destes, uns, dizendo que, por conhecer e percepcionar os entes, a alma é composta dos elementos, outros, que ela é o que possui maior capacidade de imprimir movimento. Se pronuncia sobre todo tipo de alma. É que nem, todos os entes dotados de sensibilidade, são capazes de imprimir movimento, parece haver, pois, de entre os animais, alguns que não se deslocam, embora pareça ser este o único movimento que a alma imprime é o animal. E a mesma dificuldade, sobrevirá a quantos constroem o entendimento, e a faculdade perceptiva a partir dos elementos, pois as plantas vivem, manifestamente, sem participar da deslocação nem da sensibilidade, e muitos animais não possuem pensamento discursivo. Se se concedesse nestes aspectos e se admitisse que o entendimento é uma parte da alma, como também a faculdade perceptiva, ainda assim não estaríamos a pronunciar, nos universalmente sobre todo tipo de alma, nem sobre nenhuma alma no seu todo. Sofre a mesma objecção o raciocínio exposto nos chamados poemas órficos. A alma, dizem, levada pelos ventos, introduz-se, a partir do universo, quando os seres respiram. Ora isso não pode acontecer às plantas, nem a alguns animais, porque nem todos eles respiram. Tal aspecto, com efeito, escapou aos defensores desta ideia. E se temos, de fazer a alma a partir dos elementos, não é preciso que seja a partir de todos. É que cada parte do par de contrários é suficiente para julgar a si mesma e ao seu contrário. Pela recta, conhecemos-la a si mesma e a curva, pois a régua é juiz para ambas, e a curva não é juiz nem para si mesma, nem para a recta. L. Talis L. Outros pensadores dizem que a alma está misturada com a totalidade do universo. Daí, provavelmente, Talis ter julgado que tudo está cheio de deuses. Esta perspectiva, no entanto, suscita algumas dificuldades. Por que é que a alma, existindo no ar ou no fogo, não produz um animal aí, mas sim em corpos mistos? E isso embora se pense que ela é melhor no ar e no fogo. Poder-se-ia perguntar, ainda, por que, é que a alma que está no ar é melhor e mais imortal do que a alma que está nos animais. O resultado é absurdo e paradoxal em ambos os casos. Dizer que o fogo ou o ar são animais é um dos maiores paradoxos, e não lhes chamar animais, apesar de neles existir uma alma, é absurdo. Aqueles, por seu turno, parecem ter suposto que existe alma nos elementos, porque em todo é da mesma espécie que as suas partes. Tem necessariamente, de dizer, por consequência, que a alma universal também é da mesma espécie que as suas partes, se é pela absorção, nos animais, de algo do meio envolvente que eles se tornam animados. Mas se o ar extraído é da mesma espécie, possuindo embora a alma partes diferentes, é evidente que uma parte dela estará presente no ar, outra não. É necessário, que a alma possua, portanto, partes iguais, ou então que não existem em nenhuma das partes do todo. L partes da alma L a partir do que já dissemos, fica claro que não é por a alma ser composta dos elementos que o conhecer lhe pertence, nem é com correção e com verdade que se diz que ela se move. Visto que conhecer pertence à alma, como também percepcionar, formar opiniões e ainda ter apetites, ter vontades e os desejos em geral, e que o movimento de deslocação também se dá nos animais por acção da alma, e não menos o crescimento, a maturidade e o envelhecimento, pertencerá, então, cada uma destas coisas a toda ele a alma. Quer, dizer, entendemos, percepcionamos, movemo-nos, fazemos, cada uma das outras operações e somos afectados pela acção da alma no seu todo, ou diferentes partes são responsáveis por diferentes acções? E o viver sucede numa dessas partes, ou em muitas, ou em todas, ou a sua causa será uma ou outra? Dizem, alguns serão a alma divisível, entendendo com uma parte e tendo apetites com outra. L unidade da alma Para ele então o que é que unifica a alma, se é divisível por natureza? Não é, certamente, o corpo. Antes parece, pelo contrário, que a alma unifica o corpo. Pelo menos, o corpo dissipa-se e destrói-se com a partida da alma. Se, com efeito, outra coisa torna a alma una, precisamente isso haveria de ser a alma. E então teríamos novamente, de questionar se isso é uno ou possui diversas partes. Ora, se é uno, por que é que a alma não é partida una? E se, é divisível, o raciocínio buscará outra vez o que é que a torna una, e a sequência continuará desta maneira infinitamente. Poder-se-ia perguntar também, acerca das partes da alma, que poder exerce cada uma sobre o corpo, pois se toda a alma unifica todo o corpo, faz sentido que cada uma das partes da alma unifique uma parte do corpo. Isto parece, no entanto, impossível, é difícil até conjecturar de que natureza seria parte que o entendimento unificaria, ou como. L espécie das partes da alma L as plantas e, de entre os animais, alguns insectos vivem manifestamente mesmo depois de seccionados, como se cada secção possuísse a mesma alma em espécie, ainda que não em número. É que cada uma das partes possui, durante certo tempo, sensibilidade e desloca-se. E que tal não? Isso, parece ser algum tipo de alma. Este é, com efeito, o único princípio comum a animais e plantas. Mas, este princípio existe, separado do princípio perceptivo, embora nenhum ente possua sensibilidade sem o possuir. Segundo livro Primeiro capítulo Definição de alma Alma, alma a substância e primeiro acto do corpo. Terminamos já a discussão das perspectivas que os nossos antecessores nos legaram sobre a alma. Retomemos a questão, novamente, como de início, esforçando-nos por determinar o que é a alma e qual poderá ser a sua definição mais abrangente. Dizemos que a substância é um dos gêneros doente. Ela, e, numa primeira acepção, matéria, o que não é, por si mesmo, este algo. Noutra acepção, é a forma segundo a qual já é dito este algo e o aspecto. E, numa terceira acepção, é o composto da matéria e da forma. Ora a matéria é potência, enquanto a forma é acto. E isto de duas maneiras, numa, como é o saber, na outra, como é o exercício do saber. Substâncias parecem ser, em especial, os corpos e, de entre eles, os corpos naturais. Estes, na verdade, são os princípios dos outros corpos. De entre os corpos naturais, uns possuem vida, outros não. Chamamos vida a autoalimentação, ao crescimento e ao envelhecimento. Todo o corpo natural que participa da vida será, consequentemente, uma substância, e isto no sentido de substância composta. E como se trata de um corpo de certa qualidade? E, pois, um corpo que possui vida. A alma não será o corpo, porque o corpo não está entre as coisas que são ditas de um sujeito. O corpo antes é sujeito e matéria. A alma, portanto, tem de ser necessariamente uma substância, no sentido de forma de um corpo natural que possui vida em potência. Ora a substância é um acto. A alma será, assim, o acto de um corpo daquele tipo. Mas acto diz. Sim dois sentidos. Num, como é o saber. No outro, como é o exercício do saber. É evidente que a alma é acto no sentido em que o é o saber. É no ente em que a alma existe que existem quer o sono, quer a vigília, e esta é análoga ao exercício do saber, enquanto o sono é análogo à posse deste sem exercício. Ora o primeiro a gerar-se nesse ente é o saber. Por, isso, a alma é o primeiro acto de um corpo natural que possui vida em potência. Mas, um corpo deste tipo será um organismo. São órgãos, de facto, até as partes das plantas, mas extremamente simples. Por exemplo, a folha é a protecção do pericarpo, o pericarpo a do fruto. As raízes são semelhantes à boca, pois tanto aquelas como esta puxam o alimento. Se cumpre dizer, com efeito, algo comum a todo tipo de alma, esta será o primeiro acto de um corpo natural que possui órgãos. Não é preciso, por isso, questionar-se o corpo e a alma são uma única coisa, como não nos perguntamos se o são a sere e o molde, nem, de uma maneira geral, a matéria de cada coisa e aquilo de que ela é a matéria. É que, dizendo-se um ser em vários sentidos, acto é o sentido principal. Dissemos, de uma forma geral, o que é a alma? É uma substância de acordo com uma definição, e isso é o que é ser para um corpo daquele tipo. Se um instrumento, como um machado, fosse um corpo natural, o que é, para um machado, ser, seria a sua essência, e isso seria também a sua alma. Separada. A alma, o instrumento não seria mais um machado, a não ser por homonímia. Mas, como as coisas são, é um machado. A alma, com efeito, não é ou seria a definição de um corpo daquele tipo, mas sim o seria a definição de um corpo natural de uma qualidade tal que possua em si mesmo o princípio do movimento e do repouso. É preciso ter em vista também em relação às partes o que dissemos. Se o olho fosse um animal, a visão seria a sua alma. Esta é, pois, a essência do olho, de acordo com a sua definição. Ora o olho é a matéria da visão, a parte da qual não existe olho, excepto por homonímia, como, por exemplo, um olho esculpido em pedra ou um olho desenhado. Cumpre, na realidade, aplicar agora a todo o corpo vivo o que aplicamos às partes, pois a relação existente entre as partes é análoga a que existe entre a sensibilidade no seu todo e todo o corpo dotado de sensibilidade enquanto tal. O ente impotência que pode viver não é o que perdeu a alma, mas sim o que é possui. A semente e o fruto são, em potência, corpos dessa qualidade. A vigília, com efeito, é acto como o são o acto de cortar e o acto de ver. A alma, ao invés, é acto como o são a visão e a capacidade do órgão. O corpo, por sua vez, é aquilo que existe em potência. Mas, como o olho é a pupila e a visão, assim também o animal é a alma e o corpo. Que a alma não é separável do corpo, ou pelo menos certas partes dela não são. Se é que a alma por natureza é divisível em partes, isso não levanta dúvidas, pois o acto de algumas partes da alma é o acto das partes mesmas do corpo. Nada impede, no entanto, que algumas partes sejam separáveis, por não serem acto de nenhum corpo. Além disso, não fica claro se a alma é o acto do corpo assim, ou como o marinheiro ou do navio. Em traços gerais, fica assim um esboço e uma definição de alma. Segundo capítulo. Definição de alma. Aquilo pelo qual vivemos. Uma vez que é dos factos menos claros, mas mais manifestos, que surge o que é claro e, segundo a razão, mais cognoscível, procuremos de novo abordar a alma desta maneira. O enunciado definitório, com efeito, não deve tornar claro apenas o facto, como a maioria das definições dizem, mas também conter e tornar visível a causa. É que os enunciados, das definições são, ordinariamente, como conclusões. Por exemplo, o que é a quadratura? É a construção de um rectângulo equilátero equivalente a um cujos lados não sejam iguais. Mas, uma definição deste tipo é o enunciado da conclusão. A definição, que, pelo contrário, diga a quadratura, é a descoberta de um meio é que diz a causa da coisa. Afirmamos, pois, abraçando a investigação do princípio, que o animado se distingue do inanimado por viver. Viver, porém, diz-se em vários sentidos, e para dizermos que o ente vive basta que um deles se concretize. Por exemplo, o entendimento, a sensibilidade, o movimento de deslocação e o repouso, e ainda o movimento relativo à nutrição, o envelhecimento e o crescimento. Por isso, todos os seres que se alimentam parecem viver. Neles existem, manifestamente, uma faculdade e um princípio de determinada natureza, pelo qual obtém o crescimento e o declínio em direcções contrárias. Não crescem, de facto, para cima ou para baixo, mas de modo igual nestas duas direcções e em todos os sentidos. Todos estes seres se alimentam continuamente e vivem enquanto conseguem recolher o alimento. Esta faculdade pode ser separada das outras, mas as outras, nos seres perecíveis, não podem ser separadas desta. Isto é claro no caso das plantas, as quais não pertence qualquer outra faculdade da alma além desta. Se aos seres vivos, então, pertence o viver mediante aquele princípio, já o animal possui o primeiramente pela sensibilidade. Por isso, até os seres que não se movem nem mudam de lugar, mas que possuem sensibilidade, chamamos animais e não apenas seres vivos. Das sensações, o tacto é a que pertence a todos os animais primariamente. Tal como a faculdade nutritiva pode ser separada do tacto e de toda a sensibilidade, também o tacto pode ser separado dos outros sentidos. Chamamos, pois, faculdade nutritiva aquela parte da alma de que as plantas também participam. Todos os animais, por sua vez, possuem manifestamente o sentido do tacto. O que motiva cada um destes factos, diluemos posteriormente. A este respeito basta, por hora, ficar dito que a alma é o princípio das referidas faculdades e que se define por elas, a saber, pelas faculdades nutritiva, perceptiva e discursiva e pelo movimento. Se cada uma destas é uma rauma ou uma parte da alma e, sendo uma parte, se é de uma natureza tal que seja separável apenas em definição ou também em lugar, destas questões, umas não são difíceis de perceber, mas algumas trazem dificuldades. Trata-se, de facto, de um caso semelhante ao das plantas. Algumas continuam manifestamente a viver, depois de terem sido seccionadas e de as suas partes terem sido separadas umas das outras. Assim, a alma existente. Nelas é, consequentemente, uma em acto em cada planta, mas várias em potência. Vemos que assim acontece, no caso dos insectos seccionados, em relação a outras diferenças da alma. Cada uma das partes possui sensibilidade e desloca-se. E se possui sensibilidade, também possui imaginação e desejo. É que, onde existe sensibilidade existem também, de facto, a dor e o prazer, onde existem e estes, existe necessariamente também apetite. Já no que respeita o entendimento e a faculdade do conhecimento teorético, nada é, de modo algum, evidente. Este parece ser um gênero diferente de alma, e apenas este pode ser separado, como eterno que é, do perecível. Fica claro, a partir destes factos que as restantes partes da alma não são separáveis, como alguns dizem. É óbvio que são diferentes em definição. O ser para as faculdades perceptiva e opinativa é diferente, se de facto também são diferentes, percepcionar e formar opiniões. E o mesmo se diga de cada uma das outras faculdades referidas. Além disso, alguns animais pertencem todas aquelas faculdades, a certos animais pertencem unicamente algumas, e a outros apenas uma. E isto é, de facto, o que fará a diferença entre os animais. Por que motivo, examinaremos posteriormente. Acontece aproximadamente o mesmo no caso dos sentidos. A uns animais pertencem todos, a outros alguns sentidos, e a outros apenas um, o indispensável, o tacto. Ora, como aquilo pelo qual vivemos e percepcionamos, se dizem duas acepções, e do mesmo modo aquilo pelo qual sabemos, assim referimos quero saber, quero a alma, pois é mediante cada um deles, por sua vez, que dizemos saber aquilo pelo qual nos mantemos. A alma é, em primeiríssimo lugar, aquilo pelo qual vivemos, percepcionamos e descorregamos. Ela será, consequentemente, certa definição e forma, mas não matéria e sujeito. Substância disse em três sentidos, como referimos, dos quais um é forma, outro matéria, e o terceiro ou composto de forma e matéria. Destes, a matéria é potência, a forma é acto e, uma vez que o composto de ambos é o ser animado, o corpo não é o acto da alma, ela é que é, antes, o acto de certo corpo. Por isso, compreenderam corretamente os que julgaram que a alma nem existe sem corpo, nem é ela mesma um corpo. Não é, de facto, um corpo, é algo do corpo. E por isso, existe no corpo, e em certo tipo de corpo, ao invés do que sustentaram os nossos antecessores. Estes ajustaram a alma ao corpo, sem nada especificar em relação à natureza e à qualidade daquele, quando, manifestamente, não pode uma coisa qualquer receber, ao acaso, outra qualquer. Assim acontece também, por definição, o acto de cada coisa, com efeito, gera-se por natureza no ente que existe em potência e na matéria adequada. Fica claro, a partir disto, que a alma é certo acto e forma do ente que possui a capacidade de ser daquele tipo. Terceiro capítulo. Definição da alma pelas suas faculdades. As faculdades da alma. Das faculdades da alma que referimos, aos seres, como dissemos, pertencem todas, umas delas a outros, e a alguns seres pertencem apenas uma só faculdade. Chamamos, então, faculdades as partes nutritiva, perceptiva, desiderativa, de deslocação e discursiva. Ora, as plantas pertencem apenas à faculdade nutritiva, ao passo que aos outros seres pertencem a esta faculdade e também a perceptiva. E se estes dispõem da faculdade perceptiva, possuem igualmente a desiderativa, pois o desejo é, de facto, apetite, impulso e vontade. Todos os animais, então, possuem um dos sentidos, o tacto, e ao ser a que a sensibilidade pertence e pertencem igualmente o prazer e a dor, isto é, o aprazível e o doloroso. Mas, aqueles a que estes pertencem pertence também o apetite, isto é, o próprio desejo do aprazível. Além disso, os animais possuem a percepção do alimento, visto o tacto ser o sentido relativo ao alimento. Todos os seres vivos se alimentam do que é seco e úmido, quente e frio, sendo o sentido que os percepciona o tacto. Dos outros sensíveis, o tacto é o sentido apenas por acidente. Ora, o som, a cor, o cheiro e nada contribuem para a nutrição. Já, o sabor, por sua vez, é um dos tangíveis. A fome e a sede são apetite. A fome, apetite do que é seco e do que é quente. A sede, do que é úmido e do que é frio. O sabor, então, é como um certo comprazimento com aquelas qualidades. Mas esclareceremos estes aspectos posteriormente. Por agora, basta que fique dito que aos animais possuidores de tacto pertencem igualmente o desejo. No que respeita à posse de imaginação, a situação não é clara. Devemos, assim, estudá-la posteriormente. Alguns animais pertencem, além daquelas faculdades, também a de deslocação. A outros, pertencem igualmente à faculdade discursiva e o entendimento. É o caso dos homens e, se existir, de outro ser de natureza semelhante ou superior. É evidente que, a haver uma definição única de alma, será da mesma maneira que existe uma de figura. Num caso, não existe figura além do triângulo e das que se sucedem, no outro não existe alma além das que referimos. Poderá, pois, haver uma definição comum das figuras, que se adequará a todas, mas ela não será própria de nenhuma delas. E o mesmo se aplica às referidas almas. Por isso é absurdo, nestes casos e em outros, procurar uma definição comum, que não será a definição própria de nenhum ente, e não nos a termos a espécie própria indivisível, deixando de parte uma definição deste tipo. O caso das figuras, de facto, assemelha-se ao da alma. O anterior está sempre presente, em potência, no que se sucede, tanto no caso das figuras como no dos seres animados. Por exemplo, no quadrilátero está um triângulo, na faculdade perceptiva está a nutritiva. Devemos investigar, consequentemente, em relação a cada ser vivo, qual é o tipo de alma de cada um, por exemplo. Qual é a alma da planta, qual é a do homem ou a do animal selvagem? Mas, temos de examinar por que é que as faculdades se relacionam em tal sucessão. Ora, sem a faculdade nutritiva não existe, com efeito, a perceptiva. Nas plantas, pelo contrário, a faculdade nutritiva é separável da perceptiva. Novamente, sem tacto nenhuma das outras sensações se dá. Já o tacto, por seu turno, existe sem as outras. Muitos animais, na verdade, não possuem visão, nem audição, nem o sentido do cheiro. E, de entre os seres que possuem sensibilidade, uns possuem a faculdade de se moverem de lugar, outros não. Por fim, um pequeno número de animais possui raciocínio e pensamento discursivo. De entre os seres perecíveis, os que possuem raciocínio possuem também as restantes faculdades, mas nem todos os que possuem cada uma daquelas dispõem de raciocínio. Uns não possuem imaginação, enquanto outros vivem exclusivamente por causa dela. O entendimento, teorético, por seu turno, é outro assunto. Fica, portanto, claro que a explicação de cada uma daquelas faculdades é, simultaneamente, a explicação mais adequada acerca da alma. Quarto capítulo As Faculdades da Alma A Faculdade Nutritiva Quem pretende levar a cabo uma investigação acerca destas faculdades tem de perceber necessariamente o que cada uma delas é. Depois, tem de se investigar as suas propriedades e as outras. Mas se é necessário dizer o que é cada uma daquelas faculdades? Por exemplo, o que são a faculdade que entende, a faculdade perceptiva e a nutritiva, respectivamente? Devemos expor primeiro o que é entender o que é percepcionar. É que as atividades e as ações são logicamente anteriores às faculdades. E, se assim e, se se deve ter feito antes um estudo dos objetos correspondentes, pelo mesmo motivo deve-se definir ainda, primeiro, estes. Como por exemplo o alimento, o sensível e o entendível. Assim sendo, temos de nos referir, em primeiro lugar, à nutrição e à reprodução, pois a alma nutritiva pertence também aos outros seres vivos e à primeira e mais comum faculdade da alma. Ela é, com efeito, aquela pela qual viver pertence a todos os seres vivos. São funções suas a reprodução e a assimilação dos alimentos. É que essa é a função mais natural, para os seres vivos perfeitos. Os não mutilados, nem de geração espontânea. Produzir um outro da mesma qualidade que a sua. O animal, um animal. A planta, uma planta. Isto para que possam participar do eterno e do divino do modo que for possível. Todas as coisas aspiram a isso, e tudo quanto fazem de acordo com a natureza, fazem tendo em vista isso. Mas o fim por causa do qual possui duas acepções. O fim para o qual e o fim com o qual. E por que não podem participar do eterno e do divino de modo ininterrupto? Por que nenhum ente perecível pode permanecer o mesmo e um em número? Cada um toma parte na medida do possível, uns mais, outros menos. Mas, o ser que permanece não é o mesmo, mas semelhante a ele, e eles são um, não em número, mas em espécie. A alma é a causa e o princípio do corpo que vive. Estas, designações são ditas em vários sentidos, mas a alma é causa, da mesma maneira, nas três acepções acima distinguidas. Assim, ela é a causa enquanto aquilo de que o movimento provém, aquilo em vista do qual e também na qualidade de substância dos corpos animados. Que o é, de facto, enquanto substância, pois a substância é a causa do ser para todas as coisas, é evidente. Ora ser, para todos os seres vivos, é viver, sendo a alma a sua causa e princípio. Além disso, a forma, doente em potência ou acto. É evidente que a alma é causa também enquanto aquilo em vista do qual, tal como o entendimento age em vista de alguma coisa, a natureza age da mesma maneira, e essa coisa é o seu fim. A alma é, nos animais, um fim desse tipo, por natureza. É que todos os corpos naturais são instrumentos da alma. Tanto os dos animais como os das plantas. De forma que existem tendo como fim a alma. Mas em vista do qual, diz-se em dois sentidos, aquilo em vista do qual e aquilo para o qual. Mas, a alma é, também de onde primeiramente provém o movimento de deslocação, embora esta faculdade não pertença a todos os seres vivos. A alteração e o crescimento devem-se também à alma. A percepção sensorial, com efeito, parece ser certa alteração e nada que não participe da alma percepciona. E o mesmo, acontece em relação ao crescimento e ao envelhecimento. Nada envelhece ou cresce naturalmente sem que se alimente. E, por seu turno, nada que não participe da vida se alimenta. Empédocles não se pronunciou corretamente ao sustentar que as plantas crescem no sentido descendente, ao enraizarem, se, por causa de a terra se mover naturalmente assim, e que crescem no sentido ascendente por causa de o fogo também o fazer. É que ele não percebeu bem os movimentos ascendente e descendente, pois o cima e o baixo não são mesmo para todos os seres e para o universo no seu todo. A cabeça dos animais, pelo contrário, é como as raízes das plantas, se é pelas suas funções que se deve dizer que os órgãos são diferentes ou idênticos. Além disso, o que é que une o fogo e a terra, que se movem em sentidos contrários? Pois eles separar-se-iam, se não existisse algo que o impedisse. E, se isso existe, é exatamente isso que é a alma e a causa de o ente crescer e alimentar-se. Alguns julgam que é simplesmente a natureza do fogo a causa da nutrição e do crescimento, pois parece ser o único dos corpos ou elementos que se alimenta e cresce. Por isso se poderia supor que nas plantas e nos animais é o fogo que opera. Sendo, de qualquer forma, causa concomitante, não é, no entanto, causa em sentido absoluto. Essa é antes a alma. O crescimento do fogo dá-se até o infinito, enquanto existe combustível, mas todas as coisas constituídas pela natureza têm um limite e uma proporção de tamanho e de crescimento. E estas características pertencem, de facto, à alma, não ao fogo, e à forma, mais do que à matéria. Uma vez que a mesma faculdade da alma é nutritiva e reprodutiva, primeiro temos de fazer alguns esclarecimentos a respeito da nutrição, pois ela distingue-se das outras faculdades por esta função. Julga-se, pois, que o alimento do contrário é o contrário, mas nem todos os contrários são alimento para todos os contrários. São apenas os que não só se geram, como crescem uns a partir dos outros. Ora, muitas coisas se geram a partir umas das outras, mas nem todas são quantidades. Por exemplo, o saudável a partir do doente. Mas, aqueles contrários não parecem ser alimento uns para os outros da mesma maneira. Assim, a água é alimento para o fogo, mas o fogo não alimenta a água. O caso parece ser exatamente este no que toca os corpos simples. Dos contrários, um é o alimento, o outro é o alimentado. Mas coloca-se aqui uma dificuldade. Uns dizem que o semelhante é alimentado e, também, que cresce pela acção do semelhante. Outros, como dissemos, julgam inversamente que é o contrário que alimenta o contrário, por o semelhante não poder ser afetado pelo semelhante, quando o alimento sofre uma mudança, é digerido. Ora, a mudança é, em todos os casos, no sentido do contrário ou do intermédio. Para mais, o alimento é afetado pelo ente que se alimenta, enquanto esse não é afetado pelo alimento. Acontece, de facto, como no caso do carpinteiro, que não é afetado pela matéria, mas esta por aquele. O carpinteiro muda unicamente, de inactividade para atividade. Faz diferença, igualmente, se o alimento é aquilo que se adiciona no fim ou aquilo que se adiciona no princípio. Se são ambos, um não digerido, o outro digerido, será possível falar de alimento em ambos os sentidos. Enquanto não digerido, o contrário é alimentado pelo contrário. Enquanto digerido, o semelhante é alimentado pelo semelhante. Assim, ambas as perspectivas estão, de algum modo, parcialmente corretas e parcialmente incorretas. Uma vez que nada se alimenta sem que participe da vida, aquilo que se alimenta será um corpo animado, enquanto animado. O alimento, consequentemente, diz respeito ao ente animado, e não por acidente. O ser para o alimento é, porém, diferente do ser para o que é capaz de fazer crescer. Assim, em virtude de o ente animado ser uma quantidade, o alimento é algo que faz crescer. Já em virtude de o ente animado ser este algo e uma substância, o alimento é nutrimento. É que, ele preserva a substância do ente animado, que existe enquanto se alimentar. Este é o que produz a geração, não do ente que se alimenta, mas sim do ente que é da mesma qualidade que este. Isto porque a substância deste ente já existe, e nada se gera a si mesmo, apenas se preserva. Tal princípio da alma é, consequentemente, uma faculdade que preserva o ente que a possui enquanto tal, e o alimento dispõe a faculdade a passar ao exercício. Por isso, privado de alimento, o ente não é capaz de existir. Existem, pois, três coisas. O ser que se alimenta, aquilo com que se alimenta e aquilo pelo qual se alimenta. Assim, aquilo pelo qual se alimenta é a alma primária, o ser que se alimenta é o corpo que possui a alma, e aquilo com que se alimenta é o alimento. E visto ser justo designar tudo a partir do fim a que se destina, e o fim ser o de gerar um ente semelhante a si mesmo, a alma primária será aquela que é capaz de gerar um ente da mesma qualidade que o que possui. Mas, aquilo com que se alimenta possui dois sentidos, como aquilo com que se dirige o navio pode ser tanto a mão como o leme. Aquela móvel é movida, este apenas é movido. É necessário, pois, que, todo o alimento possa ser digerido, e é o calor que opera a digestão. Por isso, todo o ente animado possui calor. Foi dito então, esquematicamente, o que é a nutrição. É necessário, fazer alguns esclarecimentos a seu respeito, mais tarde, em tratados pertinentes. Quinto capítulo. As faculdades da alma. A sensibilidade. Precisados estes aspectos, referamo-nos, em traços gerais, a sensibilidade no seu todo. A percepção sensorial dá-se, pois, quando se é movido e quando se é afectado, como ficou dito, parece, de facto, ser certo tipo de alteração. Dizem também alguns, que o semelhante é afectado pelo semelhante. Como é que isto é ou não possível, dissêmulo no tratado sobre o agir ou ser afectado. Suscita um problema, porque é que não se gera também sensação dos próprios órgãos sensoriais, e porque é que não produzem sensação sem objetos exteriores, embora contenham em si fogo, terra e os outros elementos que são objeto da percepção sensorial, por si mesmos ou por aquilo que os acompanha. Ora, a faculdade perceptiva existe, evidentemente, não em atividade, mas apenas em potência. Por, isso, não percepcionamos continuamente, como o combustível não se consome por si mesmo, sem algo que o faça arder. Se, com efeito, o combustível se consumisse por si mesmo, não necessitária do fogo existente e apto. E uma vez que dizemos percepcionar em duas acepções, pois dizemos que ouve e vê quer o ser que ouve e vê em potência, ainda que possa estar, eventualmente, a dormir, quer o ser que já o está a fazer, percepção também se poderá dizer em duas acepções, percepção em potência e percepção em atividade. Do mesmo modo se comporta o sensível, existente, quer em potência, quer em atividade. Esclareçamos primeiro, que, de facto, ser afectado, mover-se e passar a atividade são a mesma coisa. É que até o movimento é um certo tipo de atividade, embora incompleta, como dissemos noutra ocasião. Ora, tudo é afectado e movido por um agente que está em atividade. Por isso, o que é afectado, é o, de certa maneira, pelo seu semelhante, e de outra maneira pelo seu dissemelhante, como dissemos. O dissemelhante é afectado e, depois de ter sido afectado, é semelhante. É preciso esclarecer melhor, igualmente, a potencialidade e o acto, pois temos-nos referido a eles, até agora, sem os matizar. Assim, um ser é sábio, por um lado, no sentido em que poderemos chamar sábio a um homem por ser um de entre os sábios e possuir saber. Por outro, chamamos desde logo sábio a um homem que domina o saber gramatical. Cada um deles, porém, não é capaz da mesma maneira. Um, é em virtude de serem desse tipo o seu gênero e matéria. O outro, porque é capaz, se quiser, de exercer um saber, desde que não se verifique um impedimento externo. Um terceiro, ainda, exercendo, já um saber, ao, re, conhecer que isto é uma, está a ser um sábio em realização plena em sentido próprio. Os, dois primeiros, com efeito, sendo sábios em potência, tornam, se sábios em actividade. Um, porém, fê-lo ao ter sido alterado mediante a aprendizagem e ter mudado, repetidamente, de um estado para o estado contrário. O outro, por seu turno, fê-lo ao passar da posse do saber, matemático ou gramatical, sem o exercer, para o seu exercício. Ser afetado também não é unívoco. Num sentido, é, certa destruição pelo seu contrário. No outro, é antes a preservação do que existe em potência pelo que existe em acto e assemelha-se a ele do mesmo modo que a potência se relaciona com o acto. Isto porque é aquele que possui o saber passa a exercê-lo, o que ou não é ser alterado, pois trata-se do progresso no sentido de si mesmo e da realização plena, ou é outro tipo de alteração. Não é correto afirmar, por isso, que o que pensa se altera quando pensa, como não se altera o construtor quando constrói. Com efeito, levar a um ser do entender e pensar em potência para o acto não consiste em ensinar. É justo, pois, que possua outra designação. O ser que, parte da existência potencial, aprendendo e adquirindo ciência pela acção do que existe em acto e que é capaz de ensinar, não se deve afirmar que é afectado, como ficou dito. Caso contrário, teria de haver dois tipos de alteração, a mudança no sentido de estados passivos privativos e a mudança no sentido de estados ativos e da natureza da coisa. A primeira mudança do ser que possui sensibilidade é operada pelo progenitore, uma vez gerado, possui já. Como que possui uma ciência? O percepcionar. O percepcionar em actividade considera-se semelhante ao exercício da ciência, embora eles difiram quanto ao facto de as coisas que produzem o exercício da percepção serem externas, o visível e o audível, e bem assim os restantes sensíveis. O que o motiva é a percepção em actividade ser dos particulares, enquanto a ciência é dos universais. Estes estão, de algum modo, na própria alma. Entender depende, por isso, do próprio, de quando tiver vontade, enquanto percepcionar não depende do próprio, pois o sensível tem necessariamente de estar presente. O mesmo, sucede no caso das ciências dos sensíveis, e pelo mesmo motivo, é que os sensíveis são particulares externos. Mas para esclarecer melhor estes aspectos haverá mais tarde ocasião. Por agora, fique assinalado o seguinte, ser impotência não é dito univocamente. Numa acepção, é como, se dissessemos que uma criança é capaz de conduzir um exército, na outra, como se dissessemos que um adulto é. É desta última maneira que se comporta a faculdade perceptiva. E, uma vez que não existe uma designação para a diferença entre os dois casos, e que se distinguiu, a seu respeito, que são diferentes e como são diferentes, temos necessariamente de usar ser afectado e ser alterado como termos autorizados. Além disso, a faculdade perceptiva é impotência da mesma qualidade que o sensível é já em acto, como dissemos. Não é semelhante quando é afectado, mas depois de ter sido afectado, torna-se semelhante e é da mesma qualidade que aquele. Sexto capítulo As Faculdades da Alma A Sensibilidade As Três Acepções do Sensível No que respeita a cada sentido, temos de nos pronunciar primeiro acerca dos sensíveis. Sensível diz-se em três acepções. Em duas delas dizemos que os percepcionamos por si mesmos, na outra por acidente. Dos dois primeiros sensíveis, um é próprio de cada sentido, enquanto o outro é comum a todos. Chama o próprio de cada sentido ao que não pode ser percepcionado por outro sentido e a respeito do qual é impossível errar, como A visão da cor, a audição do som e o gosto do sabor. O tacto, por sua vez, possui várias diferenças. Cada um dos sentidos discrimina, em todo caso, este tipo de sensíveis e não se engana a respeito de serem uma cor ou um som. Pode enganar-se, porém, a respeito do que é ou onde está o colorido ou o que soa. Os sensíveis daquele tipo são, portanto, os ditos próprios de cada sentido. Os comuns, por seu turno, são o movimento, o repouso, o número, a figura e a grandeza. É que estes não são próprios de nenhum sentido, sendo antes comuns a todos. Por exemplo, um movimento é sensível tanto pelo tacto como pela visão. Algo é dito sensível, por acidente se percepcionamos, por exemplo, certo objeto branco como sendo o filho de diáris. Tal percepciona-se por acidente porque é aquilo que acompanha o objeto branco que se percepciona. É também por isso que o sujeito que percepciona em nada é afetado pelo percepto enquanto tal. Dos sensíveis por si mesmos, os próprios é que são, em rigor, sensíveis, e é a esses que a essência de cada sentido responde por natureza. Sétimo capítulo As faculdades da alma A sensibilidade A visão e o seu objeto O objeto da visão é o visível. Ora, visível é a cor e é algo que, sendo embora descritível por palavras, não possui nome, tornar-se-á claro mais à frente a que nos referíamos. O visível É a cor, e esta é o que cobro que é visível por si mesmo, por si mesmo, não por ser visível pela sua definição, mas porque possui em si mesmo a causa de ser visível. Toda a cor é capaz de mover aquilo que é transparente em atividade. Nisso consiste a sua natureza. A cor não é visível, por esse motivo, sem luz. Pelo contrário, toda a cor de cada coisa é vista à luz. E é por isso que cumpre dizer, em primeiro lugar, o que é a luz. Existe, então, algo transparente. Chamo transparente ao, que é visível não por si mesmo, para o dizer numa palavra, mas por causa de uma cor que lhe alheia. São desta natureza. O ar, a água e muitos corpos sólidos. A água e o ar são transparentes não enquanto água e enquanto ar, mas porque existe em ambos uma certa natureza, que é a mesma que existe no corpo eterno, que está no ponto mais alto do firmamento. A luz é, por sua vez, a atividade deste, isto é, do transparente enquanto transparente. Mas naquilo em que o transparente existe em potência, existe também a escuridão. Já a luz é como que a cor do transparente, quando o transparente está em acto pela acção do fogo ou de algo da mesma natureza que o corpo que está no ponto mais alto do firmamento, pois a este pertence uma e a mesma propriedade que aquele. Ficou dito, com, efeito, o que são transparente e a luz. A luz não é fogo, nem, de todo, um corpo, nem uma emanação de algum corpo, já que, assim, seria também algum tipo de corpo. A luz é antes a presença, no transparente, do fogo ou de algo do mesmo tipo, porque não é possível dois corpos estarem ao mesmo tempo no mesmo lugar. Mas, o contrário da luz parece ser a escuridão. Ora a escuridão é a privação, no transparente, de uma disposição desse tipo, de forma que a presença dela é evidentemente a luz. Assim, não está certo Empédocles e qualquer outro que tenha afirmado o seguinte. A luz move-se e estende, se, num dado momento, entre a Terra e aquilo que a rodeia, sem que disso nos apercebamos. É que tal perspectiva contrária a clareza do raciocínio e os factos observados. Numa distância, pequena, realmente, o fenômeno poderia escapar-nos. Mas é verdadeiramente excessivo supor que nos escaparia na distância que vai do Oriente ao Ocidente. O que é capaz de receber a cor é o acromático e o que é capaz de receber o som é o insonoro. Ora, acromático é o transparente, seja o invisível ou o que se vê muito mal, como parece ser o caso do que é escuro. É deste tipo o transparente. Não quando é transparente em acto, mas quando é transparente em potência. É que a mesma natureza é por vezes escuridão e por vezes luz. Nem todas as coisas visíveis o são à luz, mas apenas, de cada coisa, a cor que lhe é própria. Algumas coisas não se veem à luz, produzindo antes sensação na escuridão, como as coisas de aparência fogosa e brilhante. Não existe um termo que as designe, por exemplo, certos cogumelos, a carne, e as cabeças, escamas e olhos dos peixes. Em nenhum destes casos, de facto, se vê a cor própria. E por que é que eles se veem, é outro assunto. No que é isto? Respeita, fica claro, agora, que o que se vê à luz é a cor. Por isso, a cor não se vê sem luz. E isto é o ser para a cor. É ser capaz de mover o transparente em actividade. E o acto do transparente, por seu turno, é a luz. Uma clara prova disto é que se se colocar um objeto colorido sobre o olho, ele não será visto. E, antes, a cor que move o transparente. Por exemplo, o ar. E este, sendo contínuo, move o órgão sensorial. Não se pronuncia corretamente demócrito, ao considerar que, se o que está no meio estivesse vazio, se veria claramente até uma formiga no céu. Ora isso é impossível. O ver acontece, de facto, quando o órgão sensorial sofre alguma afecção. E é impossível, evidentemente, que tal afecção seja produzida por acção da cor vista. Resta, nesse caso, que a afecção seja produzida pelo intermediário, pelo que tem de existir necessariamente um intermediário. Assim, se de facto estivesse vazio o espaço entre eles, não se veria claramente. Ou melhor, nada se veria, de todo. Já foi dito, com efeito, o motivo pelo qual é necessário que a cor seja vista à luz. O fogo, por sua vez, vê-se em ambos os casos, na escuridão e à luz, e isto necessariamente, porque é por acção deste que o transparente se torna transparente. O mesmo raciocínio se aplica ao som ou ao cheiro, pois nenhum deles produz a sensação quando está em contato com o órgão sensorial. O intermediário é, antes, movido pelo cheiro e pelo som, e cada órgão sensorial, por sua vez, é movido pelo intermediário. Se se colocar, no entanto, o que soa ou o que exala cheiro sobre o órgão sensorial, não se produzirá qualquer sensação. O mesmo é válido para o tacto e para o paladar, embora não pareça, mais à frente tornar-se-á claro por que é que assim é. Ora, o intermediário dos sons é o ar, o do cheiro não possui nome. Existe, pois, certa afecção comum ao ar e à água, presente em ambos, e que é para o cheiro ou que o transparente é para a cor. Até os animais aquáticos, de facto, parecem possuir o sentido do facto. O homem, no entanto, e todos os animais terrestres que respiram, não podem cheirar sem estar a respirar. A razão de ser destes factos será também exposta posteriormente. Oitavo capítulo. As faculdades da alma. A sensibilidade. A audição e o seu objeto. A voz. Pássemos agora a explicar, em primeiro lugar, o som e a audição. Existem dois tipos de som. Um em atividade, o outro em potência. Dizemos que algumas coisas não possuem som, como a esponja e a lã, e que outras o possuem, como o bronze e todos os objetos sólidos e lisos. É que estes últimos são capazes de soar, isto é, são capazes de produzir som em atividade no que está entre eles mesmos e o ouvido. O som em atividade é sempre de alguma coisa, contra alguma coisa e em alguma coisa, pois o que o produz é um golpe. Por esse motivo, também é impossível que se gere som quando existe apenas uma coisa. É que são diferentes o objeto atingido e o que atinge. O objeto que soa, assim, soa contra alguma coisa. Ora, o golpe não acontece sem haver uma deslocação. Mas, como, dissemos, o som não consiste no choque entre quaisquer coisas. A lã não produz qualquer som se sofrer um golpe, mas tal acontece no caso do bronze e dos objetos lisos e ocos. O bronze, porque é liso, e os objetos ocos, por causa da repercussão, produzem muitos golpes após o primeiro, sendo aquilo que foi posto em um movimento incapaz de escapar. Além disso, ouve-se no ar e na água, embora pior. O factor determinante na produção do som não é, no entanto, nem o ar, nem a água. É preciso que ocorra um golpe entre objetos sólidos e com o ar. Tal acontece quando o ar, depois de ter sofrido um golpe, resiste ou não se dispersa. Por isso é que o ar soa, se sofrer um golpe com rapidez e veemência. O movimento daquele que bate, portanto, tem de ser necessariamente mais rápido do que a dispersão do ar, como se atingíssemos um monte ou um remoinho de areia, enquanto se desloca com rapidez. O eco, por sua vez, sucede quando, tornando-se o ar compacto por causa da cavidade que o limita e impede de se dispersar, ele é repelido, como uma bola. É provável, pois, que suceda sempre eco, embora nem sempre seja distinto. Acontece, então, ao som o mesmo que a luz. Ora a luz reflete-se sempre, ou não haveria luz em todo lado, e sim escuridão fora da zona alumiada pelo sol. Mas ela não se reflete sempre da maneira como é refletida pela água, pelo bronze ou por qualquer outro objeto liso, isto é, de forma a produzir uma sombra, fenômeno pelo qual definimos a luz. Afirma, se, corretamente, que o vazio é o factor determinante do ouvir. Pensa-se, pois, que o ar é um vazio, e é este que produz o ouvir quando, continue compacto, é movido. Mas, dado o ar ser friável, isso não acontece senão quando é liso o objeto que sofre o golpe. É que neste caso o ar torna-se compacto simultaneamente por causa da superfície, pois é compacta de um objeto liso. Aquilo que é capaz de produzir som é, efetivamente, aquilo que é capaz de mover o ar, compacto pela sua continuidade, até o ouvido. E o ar, por sua vez, está congenitamente unido ao ouvido. Por este estar mergulhado no ar, quando o ar exterior se encontra em movimento, o ar interior move-se. Por isso é que o animal não ouve por todas as partes do corpo e o ar não o penetra por todo lado. Não é em todo lado que a parte que há de mover-se que emite som possui ar. O ar em si mesmo, com efeito, é insonoro, por se dispersar facilmente. Já quando é impedido de se dispersar, o seu movimento é um som. O ar existente nos ouvidos, porém, está vedado de forma a não se mover, para percepcionar apuradamente todas as diferenças do movimento. É por isso que, também ouvimos na água, porque ela não penetra o ar congenitamente unido ao ouvido. Nem sequer penetra a orelha, por causa das suas espirais. Não ouvimos, quando isto acontece, como não ouvimos no caso de uma doença a afectar a membrana, tal como, por exemplo, quando alguma afecta a pele que cobra a pupila. O facto de um ouvido ressoar permanentemente, como um corno, é um indício de que se ouve ou não. É que o ar existente nos ouvidos está sempre a mover, se com um movimento que lhe é próprio. Já o som é alheio ao ouvido, não lhe é próprio. E por isto dizem que ouvimos por meio do vazio e que este ressoa. Ouvimos, com efeito, por meio de algo que contém ar, e este está vedado. E qual dos dois soa, o objeto que atinge ou o objeto atingido? Ou ambos, mas de forma diferente. O som é, pois, um movimento daquilo que é capaz de mover-se da mesma maneira que os objetos que ressaltam das superfícies lisas quando os atingimos. De facto, nem todo objeto que atinge é atingido, como dissemos, soa, por exemplo, no caso de uma agulha bater noutra. O objeto atingido, com efeito, tem de possuir uma superfície uniforme, de forma a que o ar, coeso, salte vibre. As diferenças entre as coisas que soam manifestam-se claramente no som em atividade. É que, como sem luz não se vê as cores, sem som não se pode distinguir o agudo e o grave. Estes termos dizem-se por metáfora dos tangíveis. O agudo move muito sentido em pouco tempo, ao passo que o grave move pouco em muito tempo. Não que, na verdade, o agudo seja rápido e o grave lento. Antes o movimento é desse tipo por causa da rapidez, num caso, e da lentidão, no outro. Tal, parece ser análogo ao que o agudo e o rombo são para o tacto. O agudo como que fere, enquanto o rombo como que empurra, por um mover em pouco tempo, o outro em muito. Por consequência, um é rápido e o outro, acidentalmente, lento. No que, respeita o som, fiquemo-nos por aqui. A voz é certo som de um ser animado, porque nenhum dos inanimados dispõe de voz. Apenas por analogia se diz que estes usam a voz, como por exemplo a flauta, a lira e todos os outros seres inanimados que dispõem de altura, duração e articulação, pois a voz parece possuí-las. Muitos animais não possuem voz, como os animais não-sanguíneos e, de entre os sanguíneos, os peixes. E faz sentido que assim seja, se de facto o som é um certo movimento do ar. Já os peixes que se dispossuírem voz, como os existentes no aquilou, produzem apenas um som com as brancas ou com outra parte do mesmo tipo. A voz, pelo contrário, é o som de um animal, mas não produzido por uma qualquer parte do corpo. Ora, como, tudo soa apenas quando alguma coisa atinge outra coisa e em alguma coisa, sendo esta o último ar, faz sentido que disponham de voz apenas os animais que inalam o ar. A natureza, assim, utiliza o ar inalado em duas funções, assim como utiliza a língua para o paladar e para a linguagem articulada, dos quais o paladar é indispensável, e por isso está presente na maioria dos animais, enquanto a comunicação tem por finalidade o bem-estar. Do mesmo modo, a natureza utiliza o ar, por um lado, para manter a temperatura interior, enquanto coisa necessária, será explicado noutro local porque, e, por outro, para a voz, para proporcionar bem-estar. O órgão para a respiração, por sua vez, é a laringe, que existe por causa de uma outra parte, o pulmão. É por causa desta parte que os animais terrestres possuem uma temperatura superior a dos outros animais. A região que mais precisa da respiração é a que fica em torno do coração. Por isso, é necessário que o ar, ao ser respirado, entre. De forma que o golpe do ar inalado, pela acção da alma existente em tais partes do corpo, contra a chamada traqueia-voz. É que nem todo som de um animal é voz, como dissemos, é possível, pois, emitir som com a língua ou tossir. É necessário, então, que seja um ser animado que golpeia, e que tal suceda juntamente com alguma representação. É que a voz é certo som com significado, não apenas o som do ar inalado, como a tosse. A voz é antes o choque deste ar com o existente na traqueia e contra ela. É disso prova o facto de não conseguirmos emitir voz quando estamos a inspirar ou a expirar, mas o fazermos quando retemos a respiração. É que, quando se retém a respiração, imprime-se movimento com este ar. É evidente, de igual modo, porque é que os peixes não possuem voz. Eles não possuem laringe. Os peixes não possuem tal parte porque não inalam o ar, nem respiram. Porque é que isto assim é, é outro assunto. Nono capítulo As faculdades da alma A sensibilidade O olfacto e o seu objeto No que respeita ao cheiro e ao que pode ser cheirado, é menos fácil defini-los do que os sentidos já referidos, pois não é tão clara a natureza do cheiro como é a do sol ou da cor. O motivo é que não possuímos este sentido apurado, mas em grau inferior ao de muitos animais. É que o homem percepciona o cheiro rudimente, não percepcionando nenhum dos objetos que podem ser cheirados sem que sejam desagradáveis ou agradáveis. E tal significa que o órgão sensorial não é apurado. Faz sentido que os animais de olhos secos também percepcionem as cores assim, e que para eles não sejam distintas as diferenças entre as cores, exceptuando o facto de lhes causarem ou não medo. É assim que se comporta o gênero humano relativamente aos cheiros. Tal sentido parece análogo ao paladar, e às espécies dos sabores às do cheiro. Temos, contudo, o paladar mais apurado, por este ser uma forma de tacto, o sentido mais apurado que o homem possui. Nos outros sentidos, com efeito, é ultrapassado por muitos animais. No que respeita ao tacto, porém, possui, diferentemente, maior apuro do que a maioria dos animais. E por isso é o mais inteligente. Uma prova disto é o facto de, no gênero humano, ser-se dotado de inteligência, ou não, depender deste órgão sensorial e de nenhum outro. Os homens de carne dura são pouco dotados de inteligência, ao passo que os homens de carne mole são bem dotados. Tal como o sabor é doce ou amargo, os cheiros também o são. Umas coisas possuem um cheiro e um sabor semelhantes. Refiro-me, por exemplo, a um cheiro e um sabor doces. Outras cheiro e sabor contrários. Então o cheiro é, similarmente, acre, áspero, ácido e gorduroso. Como dissemos, no entanto, por os cheiros não serem tão claramente distintos como os sabores, destes retiraram-lhes os seus nomes, dada a semelhança dos seus objetos. Assim, o cheiro doce é o do açafrão e do mel, o cheiro amargo é o do tomilho e de outras coisas do mesmo tipo. E o mesmo acontece nos outros casos. Ora, do mesmo modo, que a audição e cada um dos sentidos dizem respeito ao audível e ao inaudível, e ao visível e ao invisível, o olfacto diz respeito ao que pode ser cheirado e ao que não pode ser cheirado. O que não pode ser cheirado é o que não é, de todo, capaz de possuir cheiro e o que possui um cheiro pouco intenso e fraco. Do mesmo modo se usa insípido. O olfacto também actua mediante um intermediário, como o ar ou a água. Até os animais aquáticos, com efeito, parecem percepcionar o cheiro, sejam ou não sanguíneos, tal como os animais que vivem no ar. É que alguns deles vêm de longe, guiados pelo cheiro, o encontro do alimento. Surge-nos, por, isso, uma dificuldade, se todos os seres sentem o cheiro da mesma maneira, embora o homem cheira apenas ao respirar. O homem cheira, de facto, quando está a respirar, mas não cheira quando expira ou sustém a respiração. Isto é assim, esteja, o objeto distante ou próximo, nem que seja colocado em contato com a parte de dentro do nariz. Mas, é comum a, todos os seres o facto de um objeto colocado sobre o órgão sensorial não ser perceptível, sendo embora algo próprio dos homens não percepcionar sem respirar. Isto torna-se claro, quando fazemos experiências. Os animais não sanguíneos, consequentemente, como não respiram, poderiam possuir algum outro sentido, além dos já referidos. Mas isso é impossível, se de facto percepcionam o cheiro. É que o sentido do que pode ser cheirado, seja ele desagradável ou agradável, é o olfacto. Além disso, os animais em causa são, manifestamente, destruídos pelos cheiros fortes que destroem o homem, por exemplo, o betume, o enxofre e outros deste tipo. É necessário, com efeito, que percepcionem o cheiro, mas não ao respirarem. Ora este, órgão sensorial parece diferir, nos homens, do dos outros animais, como os olhos humanos diferem dos dos animais de olhos secos. Assim, os primeiros possuem uma protecção, como uma cobertura, as pálpebras, e não veem sem as mover e subir. Já os animais de olhos secos não possuem nada deste tipo, vendo diretamente o que se passa no transparente. Do mesmo modo, em alguns animais o órgão olfactivo também está descoberto, como está o olho, enquanto outros, os que inalam o ar, dispõem de uma cobertura. Esta é recolhida quando, respiram, devido à dilatação das veias e dos poros. E é por, isso que os animais que respiram não sentem o cheiro no elemento úmido, têm necessariamente de ter respirado para cheirar, e não conseguem fazer isso no elemento úmido. O cheiro, assim, diz respeito ao que é seco, como o sabor ao que é úmido e o órgão olfactivo é, em potência, deste tipo. Décimo capítulo As faculdades da alma A sensibilidade O paladar o seu objeto O que pode ser saboreado é um certo tipo de tangível. Esse é um motivo pelo qual não é perceptível mediante um intermediário que seja um outro corpo. É que isto nem no caso do tacto sucede. Mas, o corpo no qual o sabor existe O que pode ser saboreado? Reside no úmido, como sua matéria, e o úmido é algo tangível. Por esse motivo, se vivêssemos na água, percepcionaríamos uma coisa doce que para lá fosse deitada. Só que não teríamos tal sensação mediante o intermediário, mas sim por a coisa doce se misturar com a água, como no caso de uma bebida. Já a cor não se vê assim, isto é, por se misturar, nem por emanações. Neste caso não existe, efetivamente, qualquer intermediário. Do mesmo modo que o visível é a cor, assim o que pode ser saboreado é o sabor. Ora, nada produz sensação do sabor sem umidade, possuindo, antes, umidade em atividade ou em potência. É como, por exemplo, o salgado, que se dissolve e decompõe facilmente em contato com a língua. Então, a visão diz respeito ao visível e ao invisível, pois a escuridão é invisível, mas a visão também a distingue, e ainda o que é excessivamente brilhante, e também isto é invisível, embora de uma forma diferente da da escuridão. E, similarmente, a audição diz respeito ao som e ao silêncio, destes, sendo um audível e o outro inaudível, e é o som demasiado forte do mesmo modo que a visão respeita o brilho, como o som fraco e inaudível, de alguma maneira também o é o som demasiado forte e o violento. Ora, invisível é, dito quer em sentido absoluto, como se diz, noutros casos, impossível, quer no caso de uma coisa que, embora possua naturalmente a visibilidade, não a tenha ou a tenha debilmente, como um animal que não tem pés e um fruto sem caroço. E é também assim, na verdade, que o paladar diz respeito ao que pode e ao que não pode ser saboreado, sendo este o que tem um sabor leve ou fraco, ou um sabor que destrói o paladar. A origem desta distinção parece ser o bebível e o não bebível, pois de ambos existe certo paladar, mas o do último é mau e destrói o paladar, enquanto o do primeiro é conforme a sua natureza. Assim, o que é bebível é comum ao tacto e ao paladar. Como o que pode ser saboreado ou úmido, o órgão sensorial que lhe corresponde não pode, necessariamente, nem ser úmido em acto, nem incapaz de se umidificar. O paladar é, pois, de alguma forma, afectado por aquilo que pode ser saboreado enquanto tal. O órgão do paladar tem necessariamente de umidificar-se, tendo a capacidade de se umidificar preservando-se, não sendo embora úmido em acto. Uma prova disto é o facto de a língua não percepcionar nem quando está seca, nem quando está excessivamente úmida. Neste caso, dá-se o contacto com a umidade que estava inicialmente na língua, como quando, depois de se ter provado um sabor forte, se prova outro. O mesmo acontece aos doentes. Tudo lhes parece amargo, por percepcionarem com a língua coberta por uma umidade amarga. As espécies dos sabores, como no caso das cores, são os contrários simples, isto é, o doce e o amargo, derivando de um o gorduroso, do outro o salgado. Entre eles existem o acre, o áspero, o azedo e o ácido. Parecem ser aproximadamente, estas as diferenças dos sabores. A faculdade gustativa é, portanto, potencialmente desse tipo, ao passo que aquilo que o torna desse tipo em acto é o que pode ser saboreado. Décimo primeiro capítulo As faculdades da alma A sensibilidade O tacto e o seu objeto A respeito do tangível pode dizer-se o mesmo que a respeito do tacto. Se o tacto, com efeito, não é unicamente um sentido mas vários, é necessário que os sensíveis tangíveis também sejam vários. Aqui coloca-se uma dificuldade, se se trata de diversos sentidos ou apenas de um. E qual é o órgão sensorial do tacto, se há carne, nos outros seres, algo análogo ou não, sendo esta antes um intermediário e o órgão sensorial primário uma outra coisa interna. Ora, todo sentido parece respeitar um único par de contrários, como a visão ao branco e ao preto, a audição ao agudo e ao grave, e o paladar ao amargo e ao doce. No tangível, por seu turno, estão presentes várias contrariedades. Quente e frio, seco e úmido, duro e mole, e outros deste tipo. Existe, porém, uma solução parcial para tal dificuldade, o facto de para os outros sentidos existirem também diversos pares de contrários. Por exemplo, na voz, não existe apenas o grave e o agudo, mas também o alto e o baixo, a suavidade e a aspereza da voz, e outros deste tipo. No que respeita a cor, existem igualmente outras diferenças daquele tipo. Ainda assim, não é totalmente claro qual é o objeto único subjacente, que é para o tacto que o som é para o ouvido. Se o órgão sensorial é o não interno, sendo neste caso diretamente a carne, não parece constituir prova disso o facto de a sensação suceder ao mesmo tempo que tocamos. Até nas presentes circunstâncias, com efeito, se se cobrisse a carne com alguma coisa, fazendo como que uma membrana, esta, logo que o contacto se desse, transmitiria a sensação da mesma maneira. Isto quando, evidentemente, o órgão sensorial não reside na tal membrana. Se a membrana estivesse congenitamente unida à carne, a sensação chegaria ainda mais depressa. Por isso, tal, parte do corpo parece comportar-se como se um vólucro de ar nos envolvesse, congenitamente unido a nós. Julgaríamos, pois, percepcionar som, cor e odor mediante um único órgão e ser em algum único sentido a visão, audição e o olfacto. Nas presentes circunstâncias, porém, dado que os meios através dos quais os movimentos se geram estão separados, é evidente que os referidos órgãos sensoriais são diferentes uns dos outros. No caso do tacto, pelo contrário, isto não é claro, pois um corpo animado não pode ser composto unicamente de ar ou água. É necessário que haja algo sólido. Resta, na verdade, que o corpo seja uma mistura destes elementos com a terra, como a carne e o que lhe é semelhante tendem a ser. Assim, o corpo tem necessariamente de ser o intermediário do tacto, naturalmente unido a ele, através do qual as várias sensações se geram. Que as sensações são várias, mostram claramente o tacto no caso da língua. A língua percepciona todos os tangíveis com a mesma parte com que percepciona o sabor. Se, com efeito, a restante carne percepcionasse também o sabor, o paladar e o tacto pareceriam ser um e o mesmo sentido. Mas são dois, na realidade, por não se converterem um no outro. Poderia, então, colocar o seguinte problema. Se todo o corpo tem profundidade, isto é, a terceira dimensão, por um lado, estando certo corpo entre dois corpos, não é possível que estes dois se toquem. Por outro, nenhum úmido, nenhum molhado existem sem um corpo. É necessário, antes, que sejam ou possuam água. Mas, os corpos que se tocam dentro de água, como as suas extremidades não estão secas, tem necessariamente água entre eles, a água que cobre as extremidades. E se, isto é verdadeiro, é impossível que os objetos se toquem um ou outro na água e, do mesmo modo, no ar, já que o ar se relaciona com os objetos nele existentes, como a água com os nela existentes. Isto escapa-nos, pois, especialmente a nós, como aos animais aquáticos escapa o facto de um objeto molhado tocar outro objeto molhado. E, assim, a percepção dá-se da mesma maneira para todas as coisas, ou objetos diferentes correspondem em diferentes maneiras de percepcionar. Isso é o que, se julga, usualmente, que o paladar e o tacto actuam ao haver contacto, enquanto os outros sentidos actuam à distância. Mas, esta perspectiva não está correta? Pelo contrário, percepcionamos até o duro e o mole mediante outras coisas, tal como o sonoro, o visível e o que pode ser cheirado. Só que os últimos percepcionamos a distância, os primeiros perto. Por isso o intermediário, nos passa despercebido. Percepcionamos tudo, efetivamente, através de um meio, embora nestes casos não nos apercebamos disso. E mais, como dissemos anteriormente, se percepcionássemos todos os tangíveis através de uma membrana, sem darmos conta de que esta deles nos separaria, estaríamos como estamos agora na água e no ar. Isto porque julgamos, nestas circunstâncias, que tocamos as próprias coisas e que nada existe de permeio. O tangível difere, contudo, dos objetos visíveis e dos sonoros, pois percepcionamos estes últimos pelo facto de um intermediário agir de alguma maneira sobre nós, enquanto não percepcionamos os tangíveis pela acção de nenhum intermediário, mas sim em simultâneo com ele. É como um homem atingido através do seu escudo. O escudo não lhe bateu depois de ter sido atingido, foram ambos atingidos em simultâneo quando tal sucedeu. De uma forma geral, então, a carne e a língua parecem relacionar-se com o órgão sensorial, como o ar e a água se relacionam com o órgão da visão, da audição e do olfacto. Nem num caso, nem no outro a sensação se daria pelo contato do objeto com o órgão sensorial, como se se colocasse certo objeto branco sobre a superfície exterior do olho. É manifesto, por isso, que aquilo que é capaz de percepcionar o tangível está no interior. Deste modo é que acontecerá o mesmo que aos outros sentidos. Não percepcionamos os objetos colocados sobre o órgão sensorial, enquanto já percepcionamos os colocados sobre a carne. A carne. E, assim, o intermediário do tacto. Tangíveis são, então, as diferenças do corpo enquanto corpo. Refiro-me às diferenças que definem os elementos. O quente e o frio, o seco e o úmido. Sobre as quais discorremos anteriormente, no tratado sobre os elementos. Ora, o órgão sensorial relativo àquelas é o do tacto, isto é, aquilo em que reside, primeiramente, o sentido chamado tacto, e esta parte é, em potência, daquele tipo. Percepcionar é, pois, sofrer certa afecção, de forma que aquilo que age torna o que existe em potência igual a si mesmo em atividade, e do mesmo tipo. Não percepcionamos, por esse motivo, um objeto que é tão quente e frio ou duro e mole como o órgão, mas antes os seus excessos. Assim, o sentido é, nos sensíveis, como que um meio entre os contrários. É por isto que ele discrimina os sensíveis. O elemento que serve de meio é capaz de discriminar, pois transforma-se, por referência a cada extremo, no extremo contrário. E como aquilo que se dispõe a percepcionar o branco e o preto não pode ser, necessariamente, nenhum dos dois em atividade, mas ambos em potência, e o mesmo no caso dos outros sentidos também, igualmente no caso do tacto não pode ser nem quente, nem frio. Além disso, tal como a visão diz respeito, de alguma forma, ao visível e ao invisível, e, similarmente, os restantes sentidos em relação aos contrários, o tacto diz respeito, da mesma maneira, ao tangível e ao intangível. É intangível, então, o que possui em fraco grau uma diferença característica das coisas tangíveis. Como acontece ao ar? E ainda os excessos dos tangíveis, como os corpos destrutivos. A respeito de cada um dos sentidos pronunciámonos em traços gerais. Décimo segundo As faculdades da alma A sensibilidade em geral O sentido Sobre a sensibilidade em geral é preciso perceber que o sentido é aquilo que é capaz de receber as formas sensíveis sem a matéria, como, por exemplo, a cera recebe a impressão de um anel sem o ferro ou ouro. A cera, com efeito, recebe a impressão do ferro ou do ouro, mas não enquanto ouro ou ferro. Ora, é da mesma maneira que o sentido é afectado por cada objeto que possua cor, sabor ou som? Não enquanto cada um dos objetos individualmente é dito, mas enquanto dotado de certa qualidade, e de acordo com a proporção. O órgão sensorial primário é, então, aquilo em que reside uma faculdade desse tipo. O órgão sensorial e a faculdade são, de facto, o mesmo, mas o seu ser é diferente. Caso contrário, o ente que percepciona deveria ser uma certa grandeza, quando nem o ser da faculdade perceptiva, nem o sentido são. Estes são, antes, certa proporção e faculdade daquele que percepciona. Fica claro, a partir destes aspectos, porque é que os excessos dos perceptos destroem, a dada altura, os órgãos sensoriais. Na verdade, caso o movimento do órgão sensorial seja excessivamente violento, a proporção é destruída. E isto é o sentido? Como acontece no caso da harmonia e do tom, quando as cordas são excessivamente esticadas. Ficou claro, ainda, porque é que as plantas não percepcionam, possuindo embora uma parte da alma e sendo, de algum modo, afectadas pelos tangíveis, pois arrefecem e aquecem. Justifica-o, então, o facto de não possuírem um meio, um princípio de uma natureza tal que possibilite receber as formas dos sensíveis sem a matéria. As plantas são afectadas, antes, pela forma com a matéria. Poder-se-ia perguntar se algo incapaz de cheirar poderia ser, de algum modo, afectado pelo cheiro, ou pela cor algo incapaz de ver. O mesmo se poderia questionar, ainda, a respeito dos restantes sentidos. Se, de facto, o que pode ser cheirado é o cheiro, e se o cheiro produz algum efeito, é a olfacção que produz. Nenhum ente incapaz de cheirar pode, assim, ser afectado pelo cheiro, e o mesmo raciocínio aplica-se aos restantes sentidos. Nenhum seres capazes de percepcionar são afectados pelo sensível, excepto em virtude de cada um deles possuir a capacidade de o percepcionar. Isto fica claro também, da seguinte maneira. Não são a luz, a escuridão, o som, nem o cheiro que agem sobre os corpos, mas sim as coisas nas quais eles existem. Por exemplo, é o ar acompanhado do trovão que fende a árvore. Os tangíveis e os sabores, porém, agem sobre os corpos. Se não fosse assim, por acção de que coisa que os seres inanimados seriam afectados e alterados? E os objetos, dos outros sentidos, como actuarão também sobre as coisas? Ou, nem todos os corpos podem ser afectados pelo cheiro e pelo som, e os corpos afectados são os indefinidos e os que não permanecem, como o ar, pois o ar exala cheiro, como se tivesse sido, de alguma maneira, afectado. O que é, então, o cheirar, além de consistir em algum tipo de afecção? Ou cheirar é também, percepcionar, enquanto que o ar, depois de ser afectado, se torna imediatamente sensível? Terceiro livro. Primeiro capítulo Sensibilidade A existência de um sexto sentido Sentido comum Que não existe outro sentido além dos cinco, refiro-me à visão, à audição, ao olfacto, ao paladar e ao tacto, disso nos persuadirá o que se segue. Se possuímos sensação, nas presentes circunstâncias, de tudo aquilo de que o tacto é o sentido Todas as afecções do tangível enquanto tangível são sensíveis, para nós, pelo tacto, será necessário supor que, se de facto alguma sensação nos escapa, nos escapa então também algum órgão sensorial. Ora, tudo o que percepcionamos quando tocamos é sensível pelo tacto, sentido que realmente possuímos. Mas, tudo quanto percepcionamos por meio de um intermediário, e não quando tocamos, é sensível por meio de corpos simples. Refiro-me ao ar e à água. E, no que respeita, ao último caso, acontece o seguinte. Se qualidades diferentes umas das outras em gênero são sensíveis por um único meio, o ente que possui o órgão sensorial desse tipo tem de ser necessariamente capaz de percepcionar ambas as qualidades. Por exemplo, se o órgão sensorial é constituído de ar, sendo que o ar é o meio para o som e para a cor. Já se são, vários os meios pelos quais se percepciona o mesmo sensível, por exemplo, a cor, que tem por meios o ar e a água, pois ambos são transparentes, o ente dotado de um órgão sensorial constituído apenas por um deles percepcionará o sensível transmitido por ambos os meios. Dos corpos simples, os órgãos sensoriais são compostos apenas de dois, de ar e de água. A pupila é, com efeito, composta de água, o ouvido, de ar, o olfacto, de um ou de outro. Quanto ao fogo, ou não entra na constituição de nenhum órgão sensorial, ou é comum a todos, pois nada é perceptível sem calor. A terra, por seu turno, ou não entra na constituição de nenhum, ou é sobretudo no tacto que ela está misturada de uma maneira particular. Daqui decorre, que não existe qualquer órgão sensorial além daqueles que são compostos de água e de ar. Agora, alguns animais possuem, estes órgãos sensoriais. Todas as sensações são experimentadas pelos animais que não são imperfeitos, nem mutilados, até a toupeira, de facto, parece possuir olhos por baixo da pele. Se, não existe, desta forma, algum outro corpo daqui, nem qualquer propriedade que não pertença a nenhum dos corpos, então não estará a escapar-nos nenhum outro sentido. Tampouco é possível que exista algum órgão sensorial próprio dos sensíveis comuns, isto é, os que percepcionamos acidentalmente mediante cada sentido, como o movimento, o repouso, a figura, a grandeza, o número, a unidade. Percepcionamos, todos estes, com efeito, pelo movimento. Por, exemplo, percepcionamos a grandeza pelo movimento e, consequentemente, a figura, pois esta é certa grandeza. Percepcionamos, pelo movimento também aquilo que está em repouso, por não se mover. Já o número, percepcionamos-lo por movimento quer pela negação do contínuo, quer pelos sensíveis próprios, pois cada sensação percepciona uma única coisa. Assim, é impossível que exista, evidentemente, um sentido próprio de cada um daqueles, como, por exemplo, do movimento. Seria, pois, como nas presentes circunstâncias, percepcionamos o doce pela vista. E isto acontece porque temos a sensação de ambos, pelo que, quando sucedem juntos, reconhecemos-los simultaneamente. Se não, não percepcionaríamos, os sensíveis comuns de qualquer outra forma a não ser por acidente. Por exemplo, percepcionamos, no que se refere ao filho de Cléon, não que ele é o filho de Cléon, mas que é branco. Acontece, com efeito, ao branco ser filho de Cléon. Já dos sensíveis comuns possuímos sensação comum, e não por acidente. Não existe, porém, um sentido próprio deles, ou não percepcionaríamos estes objetos senão do modo que foi dito que vemos o filho de Cléon. É por acidente, de facto, que os sentidos percepcionam os sensíveis próprios uns dos outros. Não actuam, pois, enquanto os sentidos particulares que são, mas enquanto um único sentido, quando se dá, em simultâneo, sensação em relação ao mesmo objeto. Por exemplo, a sensação de que a bilis é amarga e amarela. Não respeita, pois, há um outro sentido dizer que ambos são uma única coisa. E é por isso que se erra e, se uma coisa for amarela, vamos pensar que a bilis poder-se-ia perguntar para que é que possuímos diversos sentidos, e não apenas um. Será para nos escapar em menos os sensíveis comuns, como o movimento, a grandeza e o número, que acompanham os sensíveis próprios. Se houvesse, pois, apenas a vista, e ela percepcionasse o branco, os sensíveis comuns escapar-nos iam mais facilmente, por exemplo, por a cor e a grandeza se acompanharem, em simultâneo, uma a outra, todos os sensíveis nos pareceriam ser o mesmo. Mas como, nas presentes circunstâncias, os sensíveis comuns existem também no outro sensível, isso torna claro que cada um deles é algo diferente. Segundo capítulo Sensibilidade O sentido comum Uma vez que percepcionamos que vemos e que ouvimos, é necessário que percepcionemos que vemos ou com a vista, ou com algum outro sentido. O mesmo sentido, assim, percepcionar é a vista e o seu objeto, isto é, a cor, de tal forma que ou haverá dois sentidos que percepcionam o mesmo, ou um sentido se percepcionará a si mesmo. Mas, se o sentido que percepciona a vista for diferente, ou formarão uma série até o infinito, ou haverá algum sentido nessa série que se percepciona a si mesmo, de modo que é preferível assumir isso em relação ao primeiro da série. Levanta-se aqui uma dificuldade. Se percepcionar com a vista é ver, e se se vê uma cor ou um objeto que possui cor, então se aquilo que vê pode ser visto, é porque aquilo que vê também terá, primitivamente, cor. É evidente, portanto, que o percepcionar por meio da vista não é uma única coisa. É que até quando não vemos discriminamos com a vista quer a escuridão, quer a luz, embora não do mesmo modo. Além disso, aquilo que vê também é, num certo sentido, colorido, pois cada órgão sensorial é capaz de receber o sensível sem a matéria. Por isso, ainda que os sensíveis se tenham afastado, as sensações e as imaginações permanecem nos órgãos sensoriais. A atividade do sensível e do sentido é também uma e a mesma, embora o ser não seja, para elas, o mesmo. Refiro-me, por exemplo, ao som em atividade e à audição em atividade. É possível não ouvir, possuindo embora audição, e é possível que aquilo que possui som não soe sempre. Quando se ativa, aquilo que é capaz de ouvir e soa aquilo que é capaz de soar, então gera-se, em simultâneo, a audição em atividade e o som em atividade. Destes, poder-se-ia dizer que são um o acto de ouvir, o outro, o acto de soar. Se, com efeito, o movimento, a acção e afecção existem em lente sobre o qual se agiu, é necessário que o som e a audição em atividade existam na audição em potência, pois a atividade do ente que age e do que move acontece naquele que é afectado. Por isso, não é necessário que aquilo que move seja movido. Ora, a atividade, daquilo que é capaz de soar é o som ou o acto de soar, a daquilo que é capaz de ouvir é a audição ou o acto de ouvir. A audição e o som existem, assim, em duas acepções. O mesmo raciocínio aplica-se aos outros sentidos e aos outros sensíveis. Tal como a acção e a paixão sucedem, também, no ente que é afectado, e não no que age, assim a atividade do sensível e a da faculdade perceptiva se dão na faculdade perceptiva. Mas, em alguns casos, há designações para ambos os actos, como o soar e a audição, enquanto, noutros casos, um ou outro não tem nome. Chama-se visão ou acto da vista. O da cor, por sua vez, não possui nome. A gustação é, pois, a actividade do paladar. Já a actividade do sabor não possui nome. Visto que a actividade do sensível e da faculdade perceptiva são uma mesma, embora o seu ser seja diferente, é necessário que a audição, percebida desta maneira, e o som, e ainda o sabor e o gosto, e os outros, similarmente, pereçam e permaneçam em simultâneo. Já quanto aos mesmos, mais percebidos como potência, tal não é necessário. Os primeiros fisiólogos, todavia, não diziam bem isto. Julgavam, pois, que não existia um branco nem negro sem a vista, e que não existia sabor sem o paladar. Umas coisas diziam corretamente, outras não. Ora, a percepção sensorial e o sensível dizem-se de duas maneiras. De umas coisas, em potência, de outras, em actividade. No caso das últimas, com efeito, acontece o que disseram. No caso das primeiras, já não. Eles pronunciavam-se, de facto, de forma unívoca a respeito de coisas que não podem ser ditas de forma unívoca. Se a voz é, com efeito, certa síntese harmoniosa, e a voz e a audição são, de certo modo, uma única coisa. Embora, de outro modo, não sejam uma e a mesma coisa. Mas, se a síntese harmoniosa é uma certa proporção, então é necessário que a audição seja alguma proporção. E também é por isso que o excesso, cada um deles, quer o grave, quer o agudo, destrói a audição. Nos sabores, de maneira semelhante, o excesso destrói o paladar. Já nas cores, destrói a visão que é excessivamente luminoso ou escuro. No olfacto, fazem o cheiro forte, seja doce ou amargo. Isto acontece, com efeito, porque o sentido é uma certa proporção. Por isso as qualidades sensíveis são aprazíveis, quando, puras e sem mistura, são levadas à proporção. Por exemplo, o agudo, o doce ou o salgado são aprazíveis nesse caso. De forma geral, o que é misturado é uma síntese harmoniosa de preferência ao grave ou ao agudo. Já para o tacto é aprazível aquilo que é capaz de aquecer ou aquilo que é capaz de refrescar. O sentido é, assim, a proporção e os sensíveis que se dão em excesso causam dor ou destroem. Cada sentido, com efeito, respeita o sensível correspondente, existe no órgão sensorial enquanto o órgão sensorial e discrimina as diferenças do sensível correspondente. Por exemplo, a visão discrimina o branco e o preto, e o paladar o doce e o amargo. O mesmo se passa, assim, nos outros casos. E uma vez que, além do branco e do doce, discriminamos igualmente cada um dos sensíveis entre si, é mediante alguma coisa que percepcionamos o facto de serem diferentes. É forçoso, então, que seja mediante um sentido, já que se trata de sensíveis. Fica claro, deste modo, que a carne não é o órgão sensorial último. Ou então a faculdade que discrimina discriminaria, necessariamente, ao tocar o sensível. Além disso não é possível, com efeito, discriminar que o doce é diferente do branco mediante órgãos sensoriais separados. É preciso, pois, que seja mediante um único, para o qual ambas as qualidades sejam evidentes. Se o percepcionássemos, de facto, desta maneira, se o percepcionasse um objeto e do outro, seria evidente para nós que são diferentes um do outro. Mas é preciso que algo único diga que estas coisas são diferentes, pois, de facto, o doce é diferente do branco. Aquilo, que o diz é, na verdade, uma única faculdade, de forma que, assim como diz, também o entende e percepciona. Ficou claro, assim, que não é possível que se discrimine coisas separadas mediante órgãos sensoriais separados. Que, também não podem ser discriminadas em tempos separados, decorre do que se segue. Como a mesma faculdade diz que são diferentes o bom e o mal, assim também, quando diz que uma dessas coisas é diferente, diz igualmente que a outra coisa também é diferente. Aqui, o quando não é por acidente. Refiro-me ao seguinte, digo agora que são coisas diferentes. Não digo, porém, que são coisas diferentes agora. Pelo contrário, tal faculdade pronuncia-se da seguinte maneira, ela diz agora e diz que são coisas diferentes agora. Ou seja, tal faculdade, diz ambas as coisas em simultâneo. De forma que essa faculdade é algo inseparável e dá-se num tempo inseparável. Um mesmo objeto, porém, não pode ser movido mediante movimentos contrários em simultâneo enquanto indivisível e num tempo indivisível. Assim, se é doce, move de certa maneira o sentido ou o pensamento. Quanto ao objeto amargo, falo-a de maneira contrária. Já o branco falo-a de uma maneira diferente. Ora, aquilo que discrimina será, simultaneamente, indivisível e inseparável em número, mas separado em ser. Admitamos que, de algum modo, sendo num sentido divisível, percepciona as coisas divisíveis, mas noutro sentido as percepciona enquanto indivisível. E, assim, divisível em ser, mas indivisível em lugar e em número. Mas não será isto impossível? Uma mesma coisa, indivisível, é os seus contrários em potência, mas não em ser. Já é divisível, porém, ao passar a actividade. Mas, não é possível que seja simultaneamente branco e preto. Por consequência, não pode receber as formas destes se a sensação e o pensamento são daquele tipo. Acontece, antes, o mesmo que aquilo a que alguns chamam ponto. Em virtude de ele ser um e também ser dois, e, deste modo, indivisível e divisível. Assim, enquanto indivisível, o que discrimina é uma única faculdade, e discrimina as duas coisas em simultâneo. Enquanto divisível, usa duas vezes o mesmo ponto em simultâneo. Mas, enquanto o limite é usado duas vezes, discrimina duas coisas, separadas, e, em certo sentido, separadamente. Já enquanto usa o limite comum, discrimina uma única coisa instantaneamente. A respeito do princípio pelo qual dizemos que o animal é dotado de sensibilidade, basta o que determinamos. Terceiro capítulo. Faculdades da alma relacionadas com o pensamento. Imaginação. Como se relaciona com a sensação. A alma é definida especialmente por duas diferenças, isto é, pelo movimento espacial e por entender e pensar. O percepcionar. Assemelha-se, com efeito, ao entender e ao pensar. É que, de facto, quer um, quer o outro são como percepcionar alguma coisa. Em ambos os casos, com efeito, a alma discrimina e conhece um ente. Os antigos diziam, igualmente, que pensar e percepcionar são o mesmo. Por exemplo, Empédocles, disse que a sageza é aumentada pelos homens usando o que está presente, noutros locais, daí lhes vem a estarem sempre a mudar aquilo que pensam. O mesmo quer dizer a expressão de Homero, pois de tal natureza é o entendimento. Todos eles supuseram, assim, que o entendimento é corpóreo, tal como o percepcionar, e que o semelhante se percepciona e pensa pelo semelhante, como explicamos nas exposições do início deste estudo. Deveriam, no entanto, ter se pronunciado também a respeito de nos enganarmos, o que é particularmente característico dos animais e onde a alma se demora mais tempo. Por isso, é necessário, como alguns dizem, ou que tudo aquilo que aparece seja verdadeiro, ou que o engano seja a acção de tocar o contrário, uma vez que isso é o inverso de conhecer o semelhante pelo semelhante. É opinião comum, no entanto, que o engano e a ciência dos contrários são o mesmo. Ora, é evidente que percepcionar e pensar não são o mesmo. De um participam todos os animais, enquanto do outro participam poucos. Percepcionar também não é o mesmo que entender, em que ocorre o entender corretamente e o entender incorretamente. O entender corretamente, então, é a sensatez, a ciência e a opinião verdadeira, quando entender incorretamente é o contrário daquelas. É que a percepção dos sensíveis próprios é sempre verdadeira, mas, ela pertence a todos os animais. Discorrer, pelo contrário, é possível fazê-lo falsamente, e não pertence a nenhum animal no qual não exista também raciocínio. A imaginação, por seu turno, é algo diferente da percepção e do pensamento discursivo. Ela não sucede, de facto, sem a percepção sensorial, e sem ela não existe suposição. Que, a imaginação não é, contudo, a mesma coisa que o pensamento, nem que a suposição, isso é evidente. É que essa afecção depende de nós, de quando temos vontade, é possível, pois, supor algo diante dos olhos, como os que arrumam as ideias em mnemônicas, criando imagens. Formar opiniões, por sua vez, não depende apenas de nós, pois as opiniões são necessariamente ou falsas ou verdadeiras. Além disso, quando formamos a opinião de que algo é ou temível ou horrendo, somos diretamente afetados. O mesmo acontece no caso de algo encorajador. Já quando se trata de imaginação, comportam-nos como se observássemos, num quadro, as coisas temíveis ou encorajadoras. Da própria suposição também existem vários tipos. A ciência, a opinião, a sensatez e os contrários destas. Acerca da diferença, entre estas terá de haver outra exposição. A respeito do entender, uma vez que é diferente do percepcionar, e que dele parecem fazer parte quer a imaginação, quer a suposição, depois de termos explicado detalhadamente o que respeita a imaginação, temos de nos pronunciar sobre a última. Se a imaginação é, com efeito, aquilo segundo o qual dizemos que se forma em nós uma imagem? Isto, se não usarmos a palavra metaforicamente? E ela é uma certa potência ou disposição de acordo com a qual discriminamos, dizemos a verdade ou mentimos? Desse tipo são a percepção sensorial, a opinião, a ciência e o entendimento. Que a imaginação não é a percepção sensorial, fica claro a partir do que se segue. A percepção sensorial é, com efeito, ou uma potência ou uma atividade, como a visão e o apto de ver, quando uma imagem pode aparecer-nos sem que suceda a qualquer um daqueles. É o caso, das coisas que nos aparecem nos sonhos. Além disso, a percepção sensorial está sempre presente, e a imaginação não. Já se fossem, o mesmo em atividade, a todos os animais selvagens poderia pertencer a imaginação. Não parece, no entanto, que ela exista, por exemplo, na formiga ou na abelha, ou mesmo na larva. Mas, as sensações são sempre verdadeiras, enquanto as imagens são maioritariamente falsas. Portanto, não é quando passamos a atividade, com precisão, relativamente ao sensível, que dizemos que isto nos parece um homem. Antes o dizemos, preferencialmente, quando não percepcionamos com exactidão se é verdadeiro ou falso. Mas, como dizíamos antes, até quando temos os olhos fechados aparecem imagens visuais. Mas a imaginação, não será nenhuma das faculdades que são sempre verdadeiras, como a ciência ou o entendimento. É que a imaginação, também pode ser falsa. Resta, portanto, perceber se a imaginação é a opinião, pois a opinião é quer verdadeira, quer falsa. Ora, a convicção vincula-se à opinião. Não é possível, pois, sustentarmos uma opinião se não parece que nos convença. Dos animais selvagens, porém, a nenhum pertence à convicção, enquanto a imaginação pertence a muitos. Além disso, a convicção acompanha toda a opinião, implica ter sido persuadido, e a persuasão implica a palavra. Dos animais selvagens, porém, a alguns pertence à imaginação, mas não à palavra. É evidente, portanto, que a imaginação não poderá ser uma opinião acompanhada de sensação, nem uma opinião gerada por meio da sensação. E também não é uma combinação da opinião e da sensação, por aqueles motivos, e também porque o objeto da opinião não é outro que o objeto da percepção sensorial. Quero dizer, pois, que a imaginação será a combinação da opinião do branco e da sensação do branco. Não será, então, a combinação da opinião do bom e da sensação do branco. Imaginar será, com efeito, formar opiniões a respeito do que se percepciona, e não por acidente. Ora, aparecem-nos, coisas falsas, a respeito das quais temos, simultaneamente, uma suposição verdadeira. Por exemplo, o Sol aparece-nos como se tivesse um pé de diâmetro, e, no entanto, estamos convencidos de que é maior do que a Terra habitada. Acontece, então, uma de duas coisas, ou foi rejeitada a opinião verdadeira que tínhamos dele. E isto mantendo-se o facto, e sem nos esquecermos e sem mudarmos de opinião? Ou, se de facto a temos, ela tem de ser, necessariamente, verdadeira e falsa. Mas, a opinião verdadeira só pode tornar-se falsa se nos passar despercebido que o facto se alterou. A imaginação, assim, não, é nenhuma destas coisas, nem deriva delas. Mas visto ser possível que, ao mover-se uma coisa, outra se mova por acção dela, e a imaginação parece ser certo movimento e não ocorrer sem a percepção sensorial? A imaginação parece antes dar-se nos seres dotados de sensibilidade e ter por objeto os objetos da percepção sensorial. Mas, visto ser possível que o movimento se dê por acção da percepção em atividade, e este movimento é necessariamente semelhante à percepção, tal movimento não poderá suceder sem a percepção sensorial e pertence apenas aos seres dotados de sensibilidade. O ser que o possui pode fazer sofrer muitas ações por causa dele, e esse movimento pode ser quer verdadeiro, quer falso. Ora, isto acontece pelo seguinte. Em primeiro lugar, a percepção dos sensíveis próprios é verdadeira, ou está sujeita a um erro mínimo. Em segundo lugar vem a percepção de que as coisas que acompanham os sensíveis próprios os acompanham. E aqui é já possível errar. Não se erra, de facto, a respeito de ser branco, mas já se erra quanto ao facto de o branco ser esta ou outra coisa. Em terceiro lugar está o percepcionar dos sensíveis comuns, isto é, os que acompanham os sensíveis por acidente e aos quais os sensíveis próprios pertencem. Refiro-me, por exemplo, ao movimento e à grandeza, os quais acontecem aos sensíveis próprios. É especialmente acerca destes, que é já possível enganarmos-nos na percepção. Então, o movimento, que se gera pela acção da percepção sensorial em actividade, será diferente com o soante provenha de um destes três tipos de percepção. O primeiro movimento é verdadeiro quando a sensação está presente, os outros podem ser falsos, na presença ou na ausência de sensação, e principalmente quando o sensível está distante. Assim, se nenhuma outra faculdade possui as características referidas a não ser a imaginação, e ela é o que foi dito, a imaginação será um movimento gerado pela acção da percepção sensorial em actividade. Ora, uma vez que a visão é o sentido por excelência, a palavra imaginação deriva da palavra luz? Porque sem luz não é possível ver. E por as imagens permanecerem e serem semelhantes às sensações, os animais fazem muitas coisas graças a elas. Acontece isto em uns. Por exemplo, aos animais selvagens. Por não terem entendimento. Há outros, porque se lhes tolda, por vezes, o entendimento, por estarem doentes ou durante o sono. Este é o caso, por exemplo, dos homens. A respeito da imaginação. O que é e por quê? Baste o que foi dito. Quarto capítulo. Faculdades da alma relacionadas com o pensamento. Entendimento e entender. Acerca da parte da alma pela qual ela conhece e pensa, se tal parte é separável, ou se, não sendo separável no que se refere à grandeza, ou no que se refere à definição, cumpre e investigar que diferença possui e como se gera o entender. Se o entender é como percepcionar, então é sofrer alguma afecção por acção do objeto entendível, ou outra coisa deste tipo. É preciso, portanto, que esta parte da alma seja impassível, embora capaz de receber a forma, e que seja, em potência, como a forma, mas não ela mesma. O entendimento deve relacionar-se com os objetos entendíveis do mesmo modo que a faculdade perceptiva se relaciona com os sensíveis. Ora o entendimento. Uma vez que entende todas as coisas, tem de existir, necessariamente, sem mistura, como disse Anachágoras, para comandar, isto é, para conhecer, pois ao exibir a sua própria forma o entendimento constitui obstáculo à forma alheia e nela interfere. O entendimento não pode ser, consequentemente, de nenhuma natureza a não ser desta, que é ser capaz. O chamado, entendimento da alma, chama o entendimento aquilo com que a alma discorre e faz suposições, não é, em actividade, nenhum dos seres antes de entender. Não é razoável, por, isso, que o entendimento esteja misturado com o corpo, pois tornar-se-ia de uma certa qualidade, frio ou quente, ou possuiria algum órgão, como a faculdade perceptiva possui. Nas presentes circunstâncias, no entanto, ele não tem qualquer órgão. Ora, corretamente se pronunciam os que dizem que a alma é o lugar das formas, exceptuando o facto de não ser toda a alma, mas apenas a que entende, e de não serem as formas em acto, mas sim em potência. Que não são iguais à impassibilidade da faculdade perceptiva e a da faculdade que entende, é manifesto no caso dos órgãos sensoriais e do sentido. Este não é capaz de percepcionar, efetivamente, depois de ter sido afetado por um sensível excessivamente forte. Por exemplo, não percepcionamos o som depois de sons fortíssimos e, depois de cores e cheiros intensos, não vemos, nem cheiramos. Já o entendimento, depois de ter entendido algo de grau superlativo, não entende pior os inferiores. Pelo contrário, entende, os melhor. É que, enquanto a faculdade perceptiva não existe sem o corpo, o entendimento é separável. Quando este se torna cada um dos seus objetos, como se diz do sábio em actividade, isto acontece quando ele é capaz de passar a actividade por si mesmo, existe ainda, de algum modo, em potência, embora não da mesma maneira que antes de ter aprendido ou descoberto. Então, ele é capaz de se entender a si mesmo. Uma vez que a grandeza é diferente do que é o ser para uma grandeza e a água diferente do que é o ser para a água, assim acontece, assim acontece, também, em muitos outros casos, embora não em todos. Em alguns casos, uma e outra são a mesma coisa, discriminamos o ser para a carne e a carne ou com outra, ou com a mesma faculdade, mas de maneiras diferentes. A carne, não existe, de facto, sem a matéria, mas é, como a dunco, certa forma em certa matéria. Pela faculdade perceptiva discriminamos, o quente, o frio e as coisas que, em certa proporção, constituem a carne. É já com uma outra faculdade, separada ou que se relaciona com aquela como uma linha curva se relaciona consigo mesma quando é esticada, que discriminamos o que é, para a carne, ser. No caso dos entes abstractos, novamente, o que é direito corresponde ao adunco, pois este existe com o que é contínuo. O que era para ser? Se são diferentes o ser para a recta e a recta? É outra coisa. Admitamos, pois, que é uma dualidade, discrimina-se, assim, com uma outra faculdade, ou com a mesma, mas disposta de maneira diferente. De uma forma geral, portanto, tal como os objetos são separáveis da matéria, assim também acontece no caso dos objetos que respeitam o entendimento. Poder-se-ia perguntar o seguinte, se o entendimento é simples e impassível e nada possui em comum com nada, como disse Anachagoras, como entenderá, se entender é sofrer alguma afecção, pois em virtude de existirem duas coisas algo comum, uma parece agir, a outra ser afectada. Mas, o entendimento, será, ele mesmo, entendível? Pertencerá ao entendimento, aos outros seres, se ele é entendível por si, e não mediante outra coisa, sendo entendível algo ou não em espécie? Estará, misturado com alguma coisa que o torna entendível como as outras coisas entendíveis. Quanto ao facto de ser afectado, se dar em virtude de alguma coisa comum, determinamos anteriormente que o entendimento é, de algum modo, impotência aos objetos entendíveis, mas não é nenhum deles em acto antes de entender, e, impotência, como uma tabuinha em que ainda não existe nada escrito em acto. É o que acontece no caso do entendimento. E o próprio, por seu turno, é entendível como os objetos entendíveis. No caso das coisas imateriais, o que entende e o que é entendido são mesmo, pois a ciência teorética e o objeto cientificamente cognoscível são mesmo. Já o motivo, pelo qual não entendemos sempre, ainda é preciso examinar, Pelo contrário, nas coisas que possuem matéria, existe em potência cada um dos objetos entendíveis. A tais coisas não pertencerá, portanto, o entendimento, pois é sem a matéria que o entendimento é uma potência daquele tipo de objetos, mas ao entendimento pertencerá a ser entendível. Quinto capítulo. Faculdades da alma relacionadas com o pensamento. Entendimentos ativo e passivo. Uma vez que, na natureza no seu todo, algo existe que é matéria para cada gênero, ou seja, aquilo que é, em potência, todas aquelas coisas, e uma outra coisa, que é a causa e o que age, por fazer todas as coisas, como, por exemplo, a técnica em relação a sua matéria, na alma tem de existir também, necessariamente, tais diferenças. Existe, pois, um entendimento, capaz de se tornar todas as coisas, e outro existe capaz de fazer todas as coisas, como certo estado semelhante à luz. É que a luz faz, de algum modo, das cores existentes em potência, cores em atividade. E este é o entendimento separável, impassível e sem mistura, sendo em essência uma atividade. É que aquele que age é sempre mais estimável do que aquele que é afectado, como é sempre mais estimável o princípio do que a matéria. É apenas depois, de separado que o entendimento é aquilo que é, e apenas isso é imortal e eterno. Não recordamos, porém, porque este é impassível, enquanto o entendimento passivo é perecível, e, sem este, nada há que entenda. Sexto capítulo Faculdades da alma relacionadas com o pensamento A apreensão dos indivisíveis O pensamento sobre os indivisíveis diz respeito às coisas acerca das quais não existe o falso. Naquelas a respeito das quais existem quer o falso, quer o verdadeiro, existe já uma espécie de composição de pensamentos, como se fossem uma única coisa. Como disse Empédocles, muitas cabeças lhe cresceram sem pescoço, depois foram unidas pela amizade. De tal modo se compõem também estes pensamentos, que existiam separados. São disso exemplo incomensurável e a diagonal. Já no caso de serem coisas passadas ou futuras, o entendimento e a composição incluem o tempo. O falso existe sempre, então, numa composição, pois até ao dizermos que uma coisa branca não é branca juntamos o branco e o não branco. Podemos chamar, também, divisão a todos estes casos. Mas, com efeito, é falso ou verdadeiro não apenas que Cléon é branco, mas também que o era ou o será. Aquilo que o torna ou é, em cada um dos casos, o entendimento. Uma vez que indivisível é dito em duas acepções, em potência e em atividade, nada impede de entender o indivisível quando se entende a extensão, pois ela é indivisível em atividade, e num tempo indivisível. Já que o tempo é, do mesmo modo que a extensão, divisível e indivisível. Não é, possível dizer, de facto, que parte da extensão se estava a entender em cada metade do tempo. É que as metades, não existem senão em potência, se não se tiver feito a divisão. Entendendo, no entanto, cada uma das metades separadamente, divide-se também, em simultâneo, o tempo. Então, é como se as metades do tempo fossem extensões. Já se entendermos, a extensão como constituída de ambas as partes, também a entenderemos no tempo correspondente a ambas as partes. Já o que é indivisível, não em quantidade, mas em forma, entende-se num tempo indivisível e por algum o acto indivisível da alma. São, no entanto, divisíveis por acidente o acto que entende e o tempo em que se entende, mas isto não em virtude de os contínuos espacial e temporal serem divisíveis, mas em virtude de eles serem indivisíveis. Neles existe, pois, algo indivisível, embora sem dúvida não separado, que torna-nos o tempo e a extensão. E isso existe, igualmente, em tudo o que é continuo em tempo e em extensão. Já o que é indivisível, não em quantidade mas em espécie, entendêmo-lo num tempo indivisível e mediante uma parte indivisível da alma. O ponto, tal como toda divisão e o que é indivisível desta maneira, mostram-se-nos da mesma maneira que a privação. O raciocínio aplica-se, do mesmo modo, aos outros casos. Por exemplo, aplica-se ao modo como conhecemos o mal ou o negro, pois conhecemos-los, de algum modo, pelo seu contrário. O que conhece tem de ser em potência a ambos os contrários é. Um deles tem de existir em si. Assim, se é, alguma, das causas, falta ao contrário, ela conhece-se a si mesma, é uma atividade separável. Ora, a afirmação diz algo sobre alguma coisa, como a negação, e toda ela é verdadeira ou falsa. Nem todo o entendimento, porém, o é, o entendimento do que uma coisa é, de acordo com o que é ser, esse é verdadeiro, mas não diz algo sobre alguma coisa, e, do mesmo modo que o ver, o sensível próprio, é verdadeiro, já se a coisa branca é ou não um homem, isso não é sempre verdadeiro, assim acontece a todas as coisas sem matéria. Sétimo capítulo, Faculdades da alma relacionadas com o pensamento. A faculdade que entende. L. A ciência em atividade é a mesma coisa que o seu objeto, já a ciência em potência é temporalmente anterior no indivíduo, embora em absoluto nem temporalmente seja anterior, e, pois, a partir de algo que existe em acto que tudo se gera. O sensível é, manifestamente, o que faz passar a faculdade perceptiva da existência em potência para a atividade. Esta, no entanto, não é afectada, nem é alterada. Tal consiste, por isso, numa outra espécie de movimento, pois o movimento é a atividade do que não alcançou seu fim, enquanto a atividade em absoluto, a do que alcançou seu fim, é diferente. Percepcionar é, com efeito, semelhante ao simples dizer e entender. Já quando uma coisa é aprazível ou dolorosa, por assim dizer, a faculdade perceptiva, como se deste modo afirmasse ou negasse, persegue ou evita. Além disso, sentir, prazer e sentir dor é o ativar do meio perceptivo em relação ao que é bom ou ao que é mal, enquanto tais. Assim, a fuga e o desejo em a atividade são a mesma coisa, e a faculdade que deseja e a faculdade que evita não são diferentes, nem entre si, nem da faculdade perceptiva. O seu ser, no entanto, é distinto. Para a alma discursiva, as imagens servem como as sensações. E, quando ela afirma ou nega que uma coisa imaginada é boa ou má, evita ou persegue-a. Por isso é, que a alma nunca entende sem uma imagem. Como o ar torna a pupila de uma determinada qualidade, e esta, por sua vez, age sobre uma outra coisa, o mesmo acontece, pois, no caso do ouvido, sendo porém o órgão último um único, e um único meio, embora o ser, para ele, seja múltiplo. Mediante o que é que a alma discrimina, em que é que diferem o doce e o quente, isso já foi dito anteriormente, e devemos dizê-lo também agora. Isso é, pois, uma única coisa no sentido em que o limite é e estas duas qualidades, constituindo uma única coisa por analogia em número, relacionam-se entre si como aquelas qualidades se relacionam entre elas. Pois em que é que difere perguntar como é que se discrimina as coisas não homogêneas de perguntar como é que se discrimina coisas contrárias, como o branco e o preto? Ora, como a, o branco, é para b, o preto, seja c para d, por consequência, também assim é se comutarmos os termos. Então, se c e a pertencerem a uma mesma coisa, assim serão, como também d e b, uma e a mesma coisa. O seu ser, no entanto, não será o mesmo. E assim acontece, também, no caso daqueles. O raciocínio seria o mesmo se a fosse o doce e b fosse o branco. Quanto à faculdade que entende, ela entende as formas nas imagens. E como são definidos pela faculdade, nos sensíveis, aquilo que devemos evitar e aquilo que devemos perseguir, também na ausência de sensação, quando se volta para as imagens, ela se move. Por exemplo, ao percepcionarmos a tocha como fogo, e ao vermos que se move, reconhecemos, pelo sentido comum, que se trata de um inimigo. Já outras, vezes é pelas imagens e pensados que estão na alma, como se estivéssemos a vê-los, que raciocinamos e deliberamos a respeito do que há de vir, com base nos factos presentes. E quando, a faculdade que entende diz que ali está algo aprazível ou doloroso, partindo disso evita-o ou persegue-o. E far-se-á, de uma maneira geral, uma única coisa. Então, o que existe sem a acção, o verdadeiro e o falso, pertence ao mesmo gênero que o bom e o mal. Eles diferem, no entanto, pelo facto de o verdadeiro e o falso serem absolutos, enquanto o bom e o mal são para alguém. Ora, as chamadas de abstrações, entende-as como entende o abunco. Enquanto abunco, não o entende separadamente. Já se o entende enquanto concavidade em atividade, entende-o sem a carne em que a concavidade se dá. Entende-se deste modo os objetos matemáticos, não sendo separáveis da matéria, quando os entende, entende-os, no entanto, como se o fossem. Assim, de uma forma geral, o entendimento em atividade identifica-se com os seus objetos. Se é possível ou não entender alguma coisa de entre as que existem separadas da matéria, quando o próprio entendimento não existe separado de uma grandeza, teremos de investigar posteriormente. Oitavo capítulo. Faculdades da alma relacionadas com o pensamento. Entendimento, imaginação e sensação. Resumindo agora o que foi dito sobre a alma, afirmemos de novo que ela se identifica, de algum modo, com todos os entes. É que os entes são, com efeito, sensíveis ou entendíveis, a ciência identifica-se, de alguma maneira, com as coisas cientificamente cognoscíveis, e a percepção sensorial, por seu turno, identifica-se com as coisas sensíveis. É preciso investigar. Então, como é que isto assim é? A ciência e a percepção sensorial dividem-se em conformidade com os seus objetos. Por um lado, a ciência e a percepção sensorial em potência, em conformidade com os seus objetos em potência. Por outro, a ciência e a percepção sensorial em acto, em conformidade com os seus objetos em acto. A faculdade perceptiva e a faculdade científica da alma são, em potência, os seus objetos, isto é, a última, o cientificamente cognoscível, a primeira, o sensível. É necessário, então, que, tais faculdades sejam os próprios objetos ou as formas dos objetos. Ora, os próprios objetos elas não podem ser, pois não é a pedra que existe na alma, mas sim a sua forma. A alma comporta-se, desta maneira, como a mão. A mão é um instrumento dos instrumentos, o entendimento é a forma das formas e o sentido é a forma dos sensíveis. Mas como, ao que parece, nenhuma coisa existe separadamente e para além das grandezas sensíveis, é nas formas sensíveis que os objetos entendíveis existem. Estes são os designados abstrações e todos os estados e afecções dos sensíveis. Mas, por isso, se nada percepcionássemos, nada poderíamos aprender nem compreender. Além disso, quando se considera, considera, se necessariamente, ao mesmo tempo, alguma imagem. As imagens são, pois, como sensações, só que sem matéria. Já a imaginação é algo diferente da afirmação e da negação, pois o verdadeiro e o falso são uma combinação de pensados. Mas, então, em que é que os primeiros pensados diferirão das imagens? Talvez nem os outros pensados sejam imagens, embora não se deem sim imagens. Nono capítulo O movimento dos seres animados Parte da alma que move A alma dos animais foi definida por duas faculdades. Pela faculdade capaz de discriminar, que é uma atividade do pensamento discursivo e da sensibilidade, e ainda por imprimir o movimento de deslocação. Assim, acerca da sensibilidade, e do entendimento, precisou-se o bastante. Já a respeito, do que move, cumpre e investigar que coisa pertencente à alma é que o faz, se é uma única parte, separável da alma em grandeza ou em definição, ou alma no seu todo. Ora, se, for alguma parte da alma, temos de estudar se é algo específico, distinto das coisas que habitualmente se dizem e do que já referimos, ou se é uma destas. Suscita logo uma dificuldade, em que sentido se deve falar de partes da alma e quantas são. Elas parecem existir, de alguma maneira, em número infinito, e não apenas as que alguns mencionam distinguindo a parte que raciocina, a impulsiva, a apetitiva, ou, de acordo com outros, a parte racional e a irracional. É que, segundo as diferenças pelas quais as dividem, parecem existir ainda outras partes, mais distantes entre-se do que estas. São, com efeito, aquelas de que acabamos de falar. A parte nutritiva, que pertence às plantas e a todos os animais. A parte perceptiva, que não se pode classificar facilmente como sendo nem irracional, nem racional. Além disso, existe a parte imaginativa. Esta, diferente das outras em ser, suscita a enorme dificuldade de se saber com qual delas se identifica, ou de qual é diferente. Isto, se se partir do princípio de que existem partes da alma separadas. Acrescente-se a parte desiderativa, que, em definição e pela sua capacidade, poderá parecer diferente de todas as outras. Mas, seria absurdo, separá-la, dado na parte racional se gerar a vontade, na irracional o apetite e o impulso. E se a alma tiver três partes, o desejo figurará em cada uma delas. Retomando agora o estudo que temos em mãos, o que é que move o animal de lugar? Os movimentos de crescimento e envelhecimento, pertencendo a todos os seres vivos, parecem dever-se algo que existe em todos, a faculdade reprodutiva e nutritiva. No que toca a inspiração e a expiração, ao adormecer e ao acordar, temos de os estudar mais tarde, por suscitarem grande dificuldade. Já a respeito do movimento espacial, cumpre estudar o que é que imprime o animal o movimento de marcha. O que, de facto, não é a faculdade nutritiva é evidente. Este movimento, com efeito, dá-se sempre tendo em vista um fim, ocorrendo quer juntamente com a imaginação, quer com o desejo. É que nada se move a não ser por desejar ou evitar algo, sem ser pela força. Além disso, as plantas seriam capazes de mover se teriam alguma parte orgânica para tal movimento. Também não é, pelos mesmos motivos, a faculdade perceptiva, já que muitos dos animais que possuem sensibilidade permanecem fixos e móveis durante toda a vida. Ora, a natureza nada produz em vão, nem negligencia nenhuma das coisas necessárias, constituem a excepção os seres mutilados ou os imperfeitos. Ora, os animais a que aludo são perfeitos e não mutilados, indicam o facto de se reproduzirem, atingirem a maturidade e envelhecerem. Se assim é, aqueles animais teriam, por consequência, as partes orgânicas da marcha. O que move também não é, contudo, a faculdade de raciocinar, isto é, o chamado entendimento. O entendimento, teurético, com efeito, não tem em vista o que se deve fazer. Ele nada diz a respeito do que se deve evitar o desejar, quando o movimento é sempre daquele que evita ou persegue alguma coisa, nem sequer quando o entendimento tem em vista algo deste tipo ordena logo evitá-lo ou persegui-lo. Por exemplo, muitas vezes o entendimento discorre algo temível ou aprazível, mas não ordena que se tenha medo. É apenas o coração que se move, ou, se for algo aprazível, uma outra parte. Além disso, até quando o entendimento manda e o pensamento discursivo diz para evitarmos algo ou perseguirmos, não nos movemos em conformidade. Agimos, antes, de acordo, com o apetite, como um homem que não se controla. E, de uma forma geral, verificamos que quem domina a medicina não há prática sempre, de forma que o que determina a acção conforme a ciência é outra coisa que não a ciência. Nem é o desejo determinante deste movimento, é que os homens que não sofrem de moderação, embora sintam desejos e apetites, não fazem aquilo de que possuem desejo. Eles obedecem, antes, ao entendimento. Décimo capítulo Movimento dos seres animados Desejo e entendimento Aparentam imprimir movimento, de qualquer modo, estas duas coisas, o desejo e o entendimento, desde que se tenha imaginação por um tipo de pensamento. É que muitos obedecem, à margem da ciência, às imaginações. Mas, nos outros, animais não existe pensamento nem raciocínio, mas sim imaginação. Ambos, com efeito. Isto é, o entendimento e o desejo. São capazes de mover espacialmente. Mas o entendimento, que o faz é o prático, o que raciocina em vista de uma coisa. Este difere do teurético em finalidade. Quanto ao desejo, todo ele existe, também, em vista de alguma coisa. O objeto do desejo é, pois, o princípio do entendimento prático, enquanto o termo final do raciocínio é, então, o princípio da acção. De forma que estas duas coisas parecem ser, com boa razão, as que movem, o desejo e o pensamento discursivo prático. Com efeito, o objeto do desejo é que move, e o pensamento discursivo move, porque o seu princípio é o objeto do desejo. E a imaginação, quando move, não move sem o desejo. Existe apenas uma coisa, então, que move, a faculdade desiderativa. E, se duas coisas movessem, o entendimento e o desejo, moveriam devido a algum aspecto comum. Agora o entendimento, não parece mover sem o desejo, pois a vontade é um desejo, e quando nos movemos de acordo com o raciocínio, movemo-nos também de acordo com uma vontade. O desejo, por seu turno, move também a margem do raciocínio, pois o apetite é um tipo de desejo. O entendimento, com efeito, está sempre correto. Já o desejo e a imaginação podem estar correctos ou incorrectos. Por isso, é sempre o objeto do desejo que move. Este, por sua vez, é o que é bom, ou o que aparenta sê-lo. É que nem tudo é bom, apenas o realizável através da acção. O realizável através da acção, por seu turno, é o que pode também ser de outra maneira. Que é aquela faculdade da alma, a que chamamos desejo, que move, isso é evidente. No que respeita aos que dividem a alma em partes, se dividem e separam segundo as capacidades, haverá muitas partes. A nutritiva, a perceptiva, a que entende, a deliberativa e ainda desiderativa. Estas partes, diferem mais umas das outras do que as partes apetitiva e impulsiva diferem entre si. Ora, uma vez que se dão desejos contrários uns aos outros isto acontece quando o raciocínio e os apetites são contrários, sucedendo nos seres que possuem a percepção do tempo, o entendimento, de facto, ordena, nos que resistamos, por causa do que se seguirá, quando o apetite ordena que o persigamos, por causa do imediato. O prazer imediato afigura-se-nos absolutamente aprazível e absolutamente bom, por não vermos o que se seguirá, o que move será um em espécie, a faculdade desiderativa enquanto desiderativa, embora o primeiro de todos seja o objeto do desejo. É que este move sem se mover, ao ser entendido e ao ser imaginado. Em número, porém, são várias as coisas que movem. Existem, então, três coisas. Uma, o que move, a segunda, aquilo com o que move, e ainda uma terceira, o que é movido. Por seu turno, o que move é duplo. Existe, assim, o que não se move e o que move é movido. O que não se move é o bem realizável através da acção. Já o que move é movido é a faculdade desiderativa. É que o que é movido, é movido em virtude de desejar, e o desejo em actividade é um tipo de movimento. O que é movido, por sua vez, é o animal. No que respeita, ao órgão mediante o qual o desejo move, ele é já corpóreo, pelo que devemos ter em vista este tema por ocasião do estudo das funções comuns ao corpo e à alma. Agora, numa palavra, o que move de forma orgânica é aquilo em que o princípio e o fim são o mesmo, como, por exemplo, numa articulação. Neste caso, o convexo e o concavo são um ou fim, o outro ou o princípio do movimento. Por isso, um está em repouso e o outro move-se, sendo coisas diferentes em definição, mas inseparáveis em grandeza. Tudo se move, pois, por impulsão ou por tracção. Por isso, como num círculo, é preciso que algo esteja em repouso e daí o movimento seja iniciado. De uma forma geral, como foi dito, o animal é capaz de mover-se a si mesmo em virtude de ser capaz de desejar. A faculdade desiderativa, por sua vez, não existe sem imaginação, e toda imaginação é racional ou perceptiva. Desta última, com efeito, os outros animais também participam. Décimo primeiro. Movimento dos seres animados. Implicação de outras faculdades. No que respeita os animais imperfeitos. Isto é, aqueles a que pertence apenas o sentido do tacto. Temos de examinar o que é que os move, e ainda se podem ou não possuir imaginação igualmente apetite. Manifesta-se-nos que neles, existem a dor e o prazer e, se existem e estes, então existe também necessariamente apetite. A imaginação, contudo, de que modo poderá existir neles? Como se movem de forma não muito definida, talvez possuam também estas faculdades de forma não muito definida. Ora, a imaginação que é capaz de percepcionar, como foi dito, existe também nos outros animais. A imaginação que é capaz de deliberar, pelo contrário, pertence apenas aos animais racionais. Se se faz isto ou aquilo é já, com efeito, o trabalho de um raciocínio, e é forçoso que se use uma única medida, pois pretende, se o que é mais vantajoso. Os animais desse tipo serão, assim, capazes de produzir uma única imagem a partir de várias. O motivo pelo qual nos parece que os animais inferiores não possuem opinião é o seguinte, não possuem a opinião que deriva do raciocínio. O desejo não envolve, por isso, a faculdade capaz de deliberar. Umas vezes, e, pelo contrário, o desejo sobrepõe-se e move a faculdade de deliberar. Outras vezes, aquelas sobrepõem-se ao desejo e move, ou, tal como uma esfera se sobrepõe e move outra, e tal como um desejo ou outro desejo, quando não ocorre moderação. E é, sempre, por natureza, o desejo mais elevado que possui supremacia e move. Deste modo, mover-se implica já três tipos de movimento. A faculdade científica, por seu turno, não se move, antes repousa. Existem, então, uma suposição e um enunciado respeitantes ao universal, e existe uma suposição respeitante ao particular. A primeira diz que certo tipo de homem tem de praticar um acto de certa natureza. O segundo, que este é um acto daquela natureza e que eu sou um homem daquele tipo. É esta a última opinião a que move, e não a respeitante ao universal. Ou talvez ambas movam, mas a primeira permanecendo, preferencialmente, em repouso, e a segunda não. Décimo segundo capítulo. A faculdade nutritiva e a sensibilidade. Necessidade da nutrição e da sensibilidade. Todo ente que vive e que possui alma tem de dispor, necessariamente, de alma nutritiva, desde que é gerado até perecer. É necessário, pois, que o ente gerado disponha de crescimento, maturidade e envelhecimento. Ora, sem a alimentação, é impossível que estes sucedam. É forçoso, por isso, que a faculdade nutritiva existe em todos os seres que são gerados e envelhecem. A sensibilidade, porém, não tem de existir necessariamente em todos os seres vivos. Não a possuem, com, efeito, os seres de corpo simples, que não podem possuir tacto e, sem este, nenhum animal pode existir. Também inoa, possuem os seres que não são capazes de receber as formas sem a matéria. O animal, é já forçoso que possua sensibilidade, se a natureza nada faz em vão. Na natureza, de facto, todos os seres existem com uma finalidade, ou então serão acontecimentos vinculados a entes que existem com uma finalidade. Assim, todo o corpo capaz de se deslocar, se não possuísse sensibilidade, pereceria e não alcançaria o seu fim. E este é obra da natureza. Além disso, como seria, nesse caso, alimentado? Os seres que não se movem alimentam-se daquilo a partir do qual se desenvolveram. Ora, não é possível que um corpo que não possui sensibilidade tenha a alma e ainda o entendimento capaz de discriminar, e isto não sendo imóvel e tendo sido gerado, não, porém, no caso de não ter sido gerado. Mas, por que, é que não haveria de ter sensibilidade? Só se isso fosse, melhor para a alma ou para o corpo, mas não é melhor, nas presentes circunstâncias, para nenhum dos dois. A alma, na realidade, não entenderia melhor, e o corpo não existiria melhor por aquele motivo. Assim, nenhum corpo não imóvel possui a alma sem possuir sensibilidade. Se, com efeito, possui sensibilidade, o corpo tem de ser necessariamente simples ou composto. Não é possível, no, entanto, que seja simples. É que, nesse caso, não possuiria tacto, quando é necessário que o possua. Tal decorre claramente, do seguinte, uma vez que o animal é um corpo animado e que todo corpo é tangível. Sendo tangível o que é sensível pelo tacto. O corpo do animal tem de ser dotado, necessariamente, de sensibilidade táctil, se se tem em vista que o animal sobreviva. Os outros sentidos percepcionam por meio de outras coisas, nomeadamente o olfacto, a visão e a audição. Ora 1. Ente que não possua sensibilidade, ao entrar em contato com os objetos não será capaz de evitar umas coisas e acolher outras. E, se assim é, será impossível que o animal sobreviva. O paladar é, por isso, como um tipo de tacto. É o sentido do alimento, sendo o alimento o corpo tangível. O som, a cor e o cheiro, ao invés, não alimentam, não produzem crescimento nem envelhecimento. É necessário, por consequência, que o paladar seja um tipo de tacto. Isto porque ele é o sentido do tangível e do nutritivo. Ambos os sentidos são, de facto, necessários ao animal, que não pode, evidentemente, existir sem tacto. Já os seus outros sentidos existem para o bem-estar. Estes, então, não tem de existir em qualquer espécie de animais, mas apenas em alguns. Por exemplo, na espécie de animais que se desloca. Se, de facto, se tem em vista que o animal sobreviva, ele tem de percepcionar não só quando toca, mas também, necessariamente, a distância. Tal acontecerá se o animal for capaz de percepcionar mediante um intermediário. Esse intermediário, assim, é afetado e movido pelo sensível, e o próprio animal pelo intermediário. Acontece, então, como no movimento de deslocação. Aquilo que move de lugar produz uma mudança até um dado ponto, e aquilo que sofreu o impulso torna um outro capaz de impulsionar. Um movimento dá-se, assim, mediante um intermediário. O primeiro, movendo-se, transmitiu um impulso sem ter sofrido impulsão. Já o último, por seu turno, apenas é impulsionado, não impulsionando. O meio, porém, fez ambas as coisas, existindo muitos meios. O mesmo sucede no caso da alteração, com a excepção de que, ao ser alterado, o ser permanece no mesmo lugar. Por exemplo, se se pressionar um objeto na cera, a cera é movida até onde se pressionou o objeto. Uma pedra, por sua vez, não se moveria de todo, enquanto a água seria movida até uma profundidade maior. Já o ar é o que mais se move, a agir é afetado, se permanecer e se mantiver compacto. Por isso, no que respeita o reflexo da luz, melhor do que imaginar que a visão, tendo saído do olho, é refletida, é considerar que o ar é afetado pela figura e pela cor, enquanto este se mantém compacto. Numa superfície lisa, o ar mantém-se, com efeito, compacto, e por isso ele move novamente a vista, como se uma marca penetrasse a ser até o extremo oposto. Décimo terceiro capítulo. A faculdade nutritiva e a sensibilidade. Necessidade do pacto. Finalidade dos sentidos. Que não é possível que o corpo do animal seja simples, isso é evidente. Quer dizer, não é possível que seja feito, por exemplo, de fogo ou de ar. É que, sem o tacto, o animal não pode ter qualquer outro sentido, pois todo o corpo animado possui a capacidade de tocar, como foi dito. Os outros elementos, por seu turno, com a excepção da terra, poderão constituir órgãos sensoriais. Todos estes, no entanto, produzem a sensação ao percepcionarem por meio de outra coisa, ou seja, por meio de intermediários. O tacto, por sua vez, dá-se ao serem tocados os próprios objetos, motivo pelo qual possui tal designação. Embora os outros órgãos sensoriais também percepcionem por contacto, percepcionam, no entanto, por meio de outra coisa. O tacto, então, é o único que parece percepcionar por meio de si mesmo. Daqui decorre que, daqueles elementos, nenhum poderia constituir o corpo do animal. Nem o corpo, na verdade, pode ser feito apenas de terra, pois o tacto é como um meio de todos os tangíveis e o seu órgão sensorial é capaz de receber não apenas quantas diferenças da terra existem, mas também o quente e o frio e todos os outros tangíveis. E por isso não percepcionamos, de facto, com os ossos, os cabelos e outras partes do mesmo tipo, isto é, por serem feitas de terra. Quanto às plantas, estas não possuem qualquer sentido por isso, por serem feitas de terra. Para mais, sem o tacto não pode haver qualquer outro sentido, e o seu órgão sensorial não é feito apenas de terra, nem de qualquer outro dos elementos. É evidente, portanto, que este é necessariamente o único sentido de cuja privação resulta que os animais pereçam. É que, na verdade, nada que não seja um animal pode possuí-lo, e, para ser um animal, não é necessário que possua qualquer sentido além deste. Também é por isso que os outros sensíveis, como a cor, o som e o cheiro, não destroem, com os seus excessos, o animal, mas apenas os órgãos sensoriais correspondentes. O contrário não se daria a não ser por acidente, como, por exemplo, se um impulso ou um golpe sucedem em simultâneo com um som ou se pelos objetos visíveis e pelo cheiro são movidas outras coisas que destroem por contato. Quanto ao sabor, é em virtude de ser simultaneamente táctil que ele pode destruir o animal. Já o excesso dos tangíveis, por exemplo, o quente, o frio e o duro, destrói o animal. Ora, o excesso de todo sensível, com efeito, destrói o órgão sensorial correspondente. Por consequência, o excesso do tangível destrói o tacto, pelo qual se define o animal, uma vez que sem o tacto se provou ser impossível que o animal exista. Por isso, o excesso dos tangíveis não destrói apenas o órgão sensorial, mas também o animal, pois é só o tacto que o animal tem forçosamente de possuir. Ora, o animal possui os outros sentidos, como disse, não para existir, mas para o seu bem-estar. Por exemplo, uma vez que vive no ar e na água e, de um modo geral, no transparente, o animal dispõe de visão para ver. Ele dispõe, por sua vez, de paladar, por causa do que é aprazível e do que é doloroso, para o percepcionar no alimento, o desejar e mover-se. O animal dispõe, ainda, de audição, para que lhe seja comunicado algo, e de língua, para comunicar algo a outro.